14 de maio de 2023, Camossim, Ceará. Na madrugada daquele domingo, o policial civil Antônio Alves Dourado, que parecia estar chegando para mais um plantão na delegacia local, terminou por mudar o rumo das horas que estavam por vir. O inspetor Dourado tirou a vida de quatro colegas e ainda queria mais. O que acontece com policiais que terminam por exercer aquilo que deveriam combater? A violência. Quem responde? A doutora Rosângela Monteiro, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marque nas suas mídias sociais, dos Marque nas suas mídias sociais. Tanto Rosângela quanto eu, para a gente construir esse canal que está sendo tão prazeroso de fazer. Graças a vocês. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Deixe-me ver comigo até o final de mais uma entrevista, com certeza, interessantíssima. Tudo que o Rosângela está é interessante. Rosângela, hoje é um dia super importante, dia 18 de maio. Que é o dia da consciência do abuso infantil e de adolescentes. Eu tive, infelizmente, essa palavra, mas eu tive o prazer de almoçar agora com o Igor e com o Jean, que vieram lá de Mato Grosso do Sul, do caso da menina Sofia, que ainda está em desenvolvimento de investigação e tudo mais. E eles estão aqui no simpósio da Folha de São Paulo. Tem a foto aí fácil para colocar. Então, eles mandaram muitos beijos. Não, não é esse. Ainda não é esse. Mandaram beijos para você. Eu estou com o Jean, com o Igor. E eu estou com o João Batista também, que é meu amigo. E também fiz uma reportagem incrível com eles para a revista Piauí. Então, beijo para os dois. E eles estão indo lá para esse dia. Infelizmente, um dia que, para eles, não fazia muito sentido. Apesar de eles saberem que eles estavam em uma luta pela filha. Eles vão fazer ideia que tudo o que aconteceu aconteceria. Então, hoje é um dia para a gente marcar. Vocês também, por isso que é um dia do laranja. Eu tentei achar coisa laranja. O máximo que eu consegui foi esse vermelho, quase laranja. Então, um dia para se repensar. Um dia para a gente refletir essa tristeza desses abusadores e abusos. E preservar as crianças. Então, hoje é o dia 18 de maio, dia super importante. Por que 18 de maio? Porque a Araceli morre no dia 18 de maio, em 1973, há 50 anos. Lá no Espírito Santo. E ela marcou. Em uma homenagem a ela, esse dia foi marcado. Tem o caso aqui, inclusive, no canal. Então, fica um beijo para todas as pessoas que lutam por essas crianças. Aos pais que tiveram a tristeza de enterrar seus filhos. As crianças que têm a luta de lutar todo dia por algo que aconteceu com elas pelo resto da vida. Que tenham força. Como a entrevista da Ana Cadeirante, que eu pus, que aos 17 anos, numa tentativa de estupro, foi correr. O cara deu um tiro nas costas dela e ela ficou Cadeirante. Também a entrevista entrou ontem. Mas, continuando aqui a gente, agora, dando beijos para as pessoas mais importantes deste estúdio, além da Odete e da Rosângela, que são os nossos convidados, que vieram. Tem gente de longe, tem gente que está aniversariando. Tem de tudo hoje aqui. A gente está com a Tatiana, que está fazendo aniversário, que é advogada, está agora querendo, vai ingressar futuramente para o Ministério Público aí, vai virar juízo. Onde é uma entrevista com você? Vai para o criminal? Quer criminal? Criminal? Bom, está no crime, a SEA tem que querer criminal. Parabéns, minha querida. Um beijo. Que privilégio de a gente poder comemorar com você o seu aniversário. Muita saúde e sucesso. Sempre. E a Bárbara, que veio dos Estados Unidos. Olha, ela trouxe até essa canequinha linda, que é lá da cidade dela. Que é o West Lafayette, é isso? É Lafayette. É Lafayette. Ah, tá. West Lafayette. Lá em Indiana. Foi do universo do nome da faculdade. Eu estou tentando, acho, Broken Egg Café. Another Broken Egg. Another Broken Egg Café. Não tinha visto nada. Olha que coisa linda, essa canequinha. Verdinha, bonitinha. Super. Vai ficar aqui com a gente. Muito obrigado. E ela está com o pai, Rogério, que não faz ideia do que está fazendo aqui. Caiu. Foi almoçar com a filha que está nos Estados Unidos. Não sabia que estava no crime. Então, a gente vai ter que fazer uns DNA aí. Você se aguarda, hein, Rogério? Você se liga. Coletar um material, né? Tudo. Ele virou avô agora, que o filho, no Japão. Isso. Teve bebê. Ela virou tia. Acabaram de virar italiana. Muitas coisas acontecendo hoje para eles. Então, aqui. Muito obrigado por vocês terem aqui. Obrigado por você estar vindo dos Estados Unidos, por estar aqui. Obrigadão. Obrigada. E tem seus beijos, Rosângela? Tem. Sempre os beijos. Para quem pediu, para quem não pediu também. E no final, vocês podem comentar ou perguntar, tá? Gente, beijo, então, para a Vanessa Souza, de Boston. A Rosilda. Oh, Estados Unidos. É, a Rosilda e a filha Maiara, do bairro de Ipiranga, aqui em São Paulo. Fernanda Castro, Camila Caldas, Liliane Oliveira Hoffman. Aline Pereira, de Ponta Grossa, Paraná. E ela quer beijo do Beto também. Então, beijo para ela. Qual é o nome? Aline Pereira? É, Aline Pereira. Então, beijo. Todo mundo que você está beijando, estou beijando também. Simone Nunes Saleme Bretas, de Laginha, Minas Gerais. Oba. Adina da Silva Amaral, Marlia Aparecida Santos. Beijos também. Patrícia de Souza Silva. Vai, beijo também. Daniela Rotum, ela quer beijo do Beto também. Daniela Rotum, beijo. Tamara Medeiros Pinheiro. Beijos. Aqui vai um beijo especial para a Val Shinobudotir. Esse sobrenome é meio complicado. Ela está lá no Japão. E o outro dia, ela pediu que eu mandasse um beijo para ela e para a amiga. Amiga, eu procurei, procurei lá no Instagram, não consegui ver o nome da amiga, mas eu estou mandando, tá? Então, beijo para a Val, que está no Japão, e a amiga. Então, estou me redimindo aqui. Beijos e beijos. É, eu não consegui. O Gabriel, que é de Igarapava. Arte, Aurora, mãe e filha. Eu sei que a filha é Aurora, mas não sei o nome da mãe. Então, está indo para a mãe e para a filha. E um beijo também para a Thalita Nardut, que hoje é aniversário. Eu estava esperando ver se você apou. A Thalita faz aniversário hoje, beijo para a Thalita. Faz aniversário, beijo, muita saúde. Amanhã tem festa, né? Que eu fiquei sabendo. Tem, amanhã tem uma festinha. Todo mundo que quiser ir, é só mandar o WhatsApp para a Thalita, que ela está convidando. Na faixa, ela vai pagar tudo para todo mundo que estiver assistindo. Um beijo, Thalita. É uma pena não poder estar junto. Mas um beijo para você hoje, amanhã e sempre. E tem uma lista aqui rápida. Fala. Só vou terminar. E aqui eu vou mandar um beijo para alguém que partiu essa semana. Quem partiu? Uma amiga minha de infância. Amiga mesmo. Sabe aquela amiga que você conhece na escola do primário e vai a vida toda? Especialíssima. Uma pessoa com uma formação excelente. Tinha muito para contribuir. Mas acho que Deus falou assim, olha, o seu caminho... Precidente? Não, doença. Então, vou deixar um beijo especial para ela. Pode não andar. Onde quer que ela esteja. Michele, estou pensando em você. Michele, minha querida. Um beijo. Um beijo para a Michele também. Um beijo para você, minha querida. Eu não sabia se você me contou agora. É. Eu toda vez... Por isso você está, então, também com essa... Estou. Essa carinha hoje. Porque essas amizades que a gente tem desde a infância parece que fica com a gente. Ainda mais que... Faz parte. E aí, de repente, parte e a gente não consegue entender. Uma pessoa que tinha tanta coisa para fazer e tal. Mas acho que é o momento. Como eu sou espiritualista, a gente tem que entender. Porque eu acho que o esquema dela, o que ela tinha que fazer, já fez. E agora ela vai estar encantando. Que é um leite de papel, minha. Outras... Roberta, você consegue trazer um leite de papel? Por lá. Desculpa, viu, gente? Imagina. Essa semana foi difícil. A gente fala de morte de todas as maneiras e de vida aqui. E você está passando a coisa mais... É triste. É triste. Com certeza, muito triste. Mas que bom que vocês viveram... A tristeza vira saudade e a gente convive mais fácil. Exato. Muito obrigada. Obrigada. Isso é bom, gente, nesse aspecto, que eu consigo entender. A gente tem que ter esse sentimento para entender todas essas mortes que a gente comenta, as famílias, o que elas sentem, as pessoas próximas. Como é difícil lidar. Você sofre a tristeza de uma morte impossível, porque todos vamos. Uma tristeza quem vai tão cedo. Eu não imagino qual é a dor da família, como do Jean, de uma criança, ou de uma mãe, ou de uma irmã, ou de uma mulher, ou de um marido, ou de um irmão, que te é arrancado da pior maneira, que é o que a gente conversa muito aqui. Da pior maneira que a gente comenta muito. Então, que bom que ela teve uma amiga como você. Tem, porque esse verbo a gente não conjuga no passado. Exato. Tá bom, desculpem, viu? Porque toda vez... Vai pedir desculpa do quê? Tá louca? Nesse assunto eu fico emocionada. Aqui vai pedir desculpa de nada. Vou mandar beijo, então. Tá. Um beijo para a Oriane Rodrigues e Orlando Ferreira, da Festa do Vênus. Espera aí. A Oriane Rodrigues... Vou voltar. Um beijo para a Oriane Rodrigues e Orlando Ferreira, que é da Festa do Vênus Podcast. Vou mandar aqui. Grazi Martins, um beijo. Vivi Caldeira, que ganhou bebê no dia 6 de maio também. Ah, que legal. Um beijo. A gente chama Mariana. E a Vivi fez aniversário dia 14 de maio, que é também beijo meu e seu. Beijo. Beijo para o bebê. Beijo para você. Vou aqui falar que o nosso sorteio é... O que vai ser hoje? O pôster da Odette Reutemann. Ah, que legal. O Crime S.A. O Crime S.A. Depois eu estou me mandando fazer os outros Mel no Azul e tal. A gente vai começar a estrear os outros em breve. Mas hoje vai ter quem mandar o superchat, vai concorrer esse pôsterzaço aí da Odette. Fico feliz que as pessoas queiram ter o canal dentro das suas casas, além de todo o resto. Depois vou falar aqui dos presentes que chegaram daqui a pouco. Vou falar agora, vai, rapidinho. Olha, esse presente que é muito bonito aqui, que me mandaram, é do Cláudio. Ele até explica que a letra dele está ruim, porque ele teve um AVC e teve algum problema na mão esquerda dele. Muito obrigado. Tem outra aqui também, outra pintura aqui, que eu já vou abrir daqui a pouco. Vou mostrar esta daqui, que ele fez. Olha que bonito que ele fez. Olha aqui, vai ficar aqui eu e o Ulisses. Aqui mando um beijo enorme para você, porque eu não estou entrando aqui. Que lindo, adorei, uma aquarela. Uma aquarela linda. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Ficou muito bonito ficar aqui hoje com a gente. Depois eu abro o próximo. E também, olha que caneca fofinha, chegou. Chegou essa caneca da Débora Flores. Ah, você e a Odette. A Odette, e eu estou de vermelho também. Que bonitinho. E é esse desenho, pelo que eu entendi, é do estúdio Caricato. Super bonitinho, muito fofo. Muito obrigado. A caneca vai ficar aqui com a gente também, dando toda a energia boa. Obrigado pelo bilhete, adorei. Muito obrigado. E vamos nós aqui. Vamos lá. Minha querida amiga, que a gente escolheu o caso da polícia esta semana, porque você é policial. A gente não deixa de ser. Ah, não deixa. E eu falei, a gente falou uma coisa que bateu forte, o que faz? A gente viu criança entrando, de 11 anos, e matando professor na escola. A gente viu outras crianças entrando e matando colegas. O que acontece? Se não matou na escola, vai matar lá na frente, no trabalho. O que está acontecendo na polícia? Porque a gente foi olhar, tem vários outros casos. Tem aquele policial em Brasília, lá atrás, que saiu com metralhadora. Tem um outro que, em seguida, a gente vai falar que aconteceu no dia seguinte, aqui em São Paulo. Mas, começando do Ceará, o que me impressionou bastante é o quanto aquele homem precisava contar que ele era... que a culpa não era quase dele, ele matou porque ele era humilhado e foi levado àquilo. Então, eu te pergunto que crime é esse, ou que crimes são esses, cometidos de polícia contra a polícia? Foi bem interessante isso, pela coincidência, porque um deles foi cometido por um policial civil, que foi no dia 14, e no dia seguinte nós temos um outro semelhante, do indivíduo que vai e atira contra os próprios colegas. Então, esse primeiro foi em Camocim. No Ceará. No Ceará. E o outro foi na cidade de Salto, aqui em São Paulo, foi pela PM. Então, nós temos lá o de Camocim, que foi um policial civil. Lá eles colocam como inspetor, deve ser aqui como o investigador de polícia. Tem algumas diferenças nas carreiras. Por exemplo, no Rio é detetive, aqui em São Paulo é investigador. Você fala detetive no Rio? Sim. E em Camocim, no Ceará, deve ser inspetor. É a função do investigador de polícia. Então, o que aconteceu lá? Esse indivíduo simplesmente matou quatro colegas. Três escrivãs e um que tinha a mesma função dele, de inspetor. Então, nós estamos falando do Dourado, inspetor Dourado. Não consigo pegar todo o nome dele, eles falam muito em inspetor, Dourado, não sei se você encontrou o nome todo dele, mas ele é conhecido como inspetor Dourado. Ele acabou matando os escrivãs Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues... O nome dele é Antônio Alves Dourado. Ah, Antônio Alves Dourado. Então, nós vamos aqui se reportar ao inspetor Dourado. Ele acabou matando os escrivãs Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues, Miranda e Francisco dos Santos Pereira. E matou também o inspetor, que era na mesma carreira que ele, Gabriel de Souza Ferreira. Três desses escrivãs ele acabou matando dentro da própria sede, lá da polícia, e o outro estava ali fora, no pátio. Interessante. Esse caso é interessante porque nós tivemos a possibilidade de assistir tanto à audiência de custódia, quanto um vídeo que ele mesmo gravou falando a respeito dos casos. Minutos depois, não é? Minutos depois. Ele fica descrevendo o que o levou a fazer isso e tal. Beto, as causas são sempre as mesmas quando nós encontramos esse tipo de coisa. Seja o aluno que faz isso na escola, seja o policial que se volta contra os próprios colegas e, de repente, mata três, quatro, cinco, um. Nós temos um extremo, por ser uma pessoa que tem efetivamente um transtorno mental, uma psicose, então, ele está movido por todas aquelas fantasias, ele se sente perseguido, aí entra a paranoia, muito importante nesses casos, porque leva o indivíduo a encontrar inimigo em toda parte. A paranoia é, gente, é um sintoma psicótico que faz o indivíduo romper com a realidade mesmo. Porque, mesmo que não esteja acontecendo, ele enxerga. E aí ele cria aquela delusão, uma história, uma crença que só faz sentido na cabeça dele, e ele vai se voltar contra qualquer um que estiver ali. Nós temos isso. E temos essas pessoas que não apresentam transtorno nenhum, um transtorno grave mental ou um transtorno de personalidade, e acabam chegando a esse ponto. Travou? Travou ali? Ali está travado. Mas não travou... Aqui não travou, não é? Então, tá, desculpa, é que o meu monitor de retorno tinha travado, achei que tinha travado a live. Continua, desculpa. Então, e aí nós temos pessoas que você não encontra efetivamente, não tem um transtorno mental, não tem um transtorno de personalidade que o leve a fazer isso. São pessoas que a gente colocaria dentro daquela média que a gente tem, normais, vamos dizer assim, aquilo que é esperado numa média, num grupo social determinado. Esse é o caso desse inspetor dourado. Ele não está no surto, ele está muito coerente, quando ele fala ali, a gente não percebe paranoia, ou percebe qualquer outro sintoma psicótico nele. O que a gente percebe é que ele não aceita as circunstâncias que são características de um trabalho policial. Gente, você ser, primeiro, funcionário público, porque nós temos funcionários públicos em várias secretarias da saúde, da educação, são funcionários públicos. Ser funcionário público é um estilo de vida. Então, as pessoas precisam se conscientizar que, no trabalho público, a situação é outra. Veja esses pesquisadores que estão sempre lá, poxa, a gente sempre pesquisa, tem interesse, a gente não tem recurso. É uma coisa meio frustrante. Já começa daí. Funcionário público no geral. Porque, em tese, o teu patrão é o governo. E, gente, o que vale quando a gente fala de governador ou de prefeito, se você é um funcionário público municipal, se você é federal ou se você é estadual, é interesse político. Sempre, sempre. O que vai estar movendo esses dirigentes é interesse político. Porque ele vai pensar assim, poxa, eu tenho aqui uma categoria que é muito visível, eu vou investir aqui. Para quê? Para mostrar o quanto eu estou fazendo, trabalhando, que eu estou dando verma, porque aparece. Então, sempre a parte da ciência, da educação, fica meio relegada. Especialmente, eu falo da ciência, porque eu sou policial, mas a parte da polícia é científica. Você vai ficar investindo em microscópio, equipamentos... Não aparece, Beto. Não aparece na vitrine. Na vitrine. Mas aparece no resultado. No resultado, mas não está ali na frente. Então, é sempre uma busca. Investe na viatura, mas... Sim, colete, em arma, em viatura. Não que isso não deva receber o incentivo e não deva receber esse tipo de investimento. Claro que tem. Mas, às vezes, é frustrante. Então, você tem que saber lidar com isso. Você não pode ir com a cabeça. De uma pessoa que já trabalhou, por exemplo, em uma empresa privada, em uma multinacional, para você trabalhar no governo. Mas também, empresa, eu venho do mundo corporativo. Nem tudo você vai ter verba para tudo. Você adoraria para... Mas, este ano, eu preciso investir mais na fábrica, porque a fábrica tem que fabricar mais. O marketing é menos. Este ano é mais marketing do que comprar uma máquina nova. Sempre você tem uma... Mesmo no mundo corporativo, você não tem bolsa em fundo. Mas não é a mesma coisa do funcionalismo. E outro detalhe. No funcionalismo, os cargos de chefia, de diretoria, eles são muito considerados aqueles cargos de confiança. Então, essa história de você ter um diretor, um chefe... Não, é porque ele é de confiança. Então, quer dizer, você relega aquele indivíduo que é, que tem realmente valor, que é um cara que está trabalhando, que ele conhece o assunto. Ah, mas ele é de confiança. O outro é de confiança. É o QI? Quem indica? QI. Ah, porque ele é maçom, ou porque ele faz parte de um grupo especial, que eu também sou, é a mesma loja. Então, gente, isso também é frustrante. Tem corrupção. Tem corrupção, claro. Tem, mas em qualquer outro lugar. Então, a gente já começa a falar do funcionalismo, que a coisa é mais lenta. Às vezes, você passa uma vida trabalhando e você não consegue efetivamente aquilo que você quer. Porque tem barreira, porque o interesse não é aquilo. Quanto que você, muitas vezes, você me conta dos nossos almoços, você investiu do seu bolso... Sim. Para você ter uma tecnologia que ainda não tinha. Você não teve que passar por isso? Exatamente, tive, claro. As pessoas se assustaram muito com o caso da Isabela, porque eu usei um tipo de reagente que era o melhor, mas, até então, eu não tinha conseguido. Você faz estudo, você faz projeto, aí chega e fala assim, mas sabe o que é? Na licitação, o mais barato era esse. Vire-se você que lute. Então, você tem que ter essa consciência aberta, porque, senão, você começa a se frustrar. E frustração... Mas, desculpa, você falou da Isabela, vou te contar só para fazer uma pergunta. Isabela explode. Sim. Explode. Gente, só quem viveu aquilo sabe o que foi. E a perícia passa a se tornar protagonista. No caso da Isabela, sim. No caso de investigação. As pessoas passam a entender o tamanho que é a Polícia Técnico-Científica, a importância que é para uma investigação. Quando acontece isso, ajuda mais a ter mais verba para a polícia? Tranquilamente. Para a área que você estava? Daí você consegue a boneca, coisas que você devia estar pedindo. Exatamente. Então, nós conseguimos em São Paulo... Claro, em São Paulo, nós sempre tivemos recursos diferenciados de outros estados. Isso é uma verdade. Mas não era também aquele mar de rosas. Quando eu entrei, na década de 1980, não tinha luva, você tinha que pedir não sei aonde, não tinha vidrinho. Rádio. É, exatamente. Eu cheguei a trabalhar sem rádio, gente, de comunicação na viatura. Então, eu saía de um lugar, andava lá 30 quilômetros e tal. Aí eu tinha que voltar para a base, quando eu chegava lá, já tinha andado em outro local, no mesmo local onde eu estava. Ai, que perda de gasolina. De gasolina, de tempo, por causa de um rádio que uma viatura tinha que ter, Beto. Você entende? Aquelas antenonas que andava carro atrás? Rádio é aquelas antenonas? É o rádio da... É. É o rádio que... Eu vi umas antenonas enormes. É, exato. É o rádio que tem o canal próprio da polícia civil, tem o canal próprio da polícia militar. Então, a gente se comunica assim. Agora, você imagina, você chega, você saiu de um lugar. Quando você chega na sua base, deu outro lá. Porque eu atendia na época, que eu fiz essa clínica geral, eu atendia de Praia Grande, que é o litoral aqui em São Paulo, até divisa com o Registro, que é uma cidade. Nossa senhora! É um... São quilômetros. São quilômetros. Então, você saia quando chegava, deu outro caso lá e você voltava. Quer dizer, todas essas coisas, se você não tem uma estrutura de personalidade, se aquilo, se aquele trabalho, você não está fazendo mesmo, é meio que vocação, gente. Se você não tem isso, você começa a se frustrar demais. E a polícia... Eu estou dando um geral, para a gente chegar no caso do Dourado. A polícia é um trabalho diferenciado, Beto. Por isso que nós recebemos um diferencial referente ao trabalho policial. Por quê? Eu posso estar de férias, eu posso estar de licença-prêmio, que é um direito meu. Aconteceu qualquer coisa que chame a atenção, um acidente ferroviário, um acidente de trânsito que tem 40 vítimas, o avião que caiu. Querido, você é chamado e você tem que ir. Aliás, a maioria já fica imbuída disso, não precisa nem chamar. A gente chega e fala, vamos lá. É uma coisa... O negócio da TAM, por exemplo. Exatamente. Quando caiu o avião da TAM aqui, teve isso, pessoas saindo de volta. Sim, aí não importa se você é perito do crimes contra pessoas, se você é perito que faz acidente de trânsito, ou se você é um engenheiro. Claro que ali é uma área do engenheiro. Ele que vai, é a perícia dele, mas todo mundo vai. Porque um caso como esse, são muitas vítimas, é uma confusão. Então, você tem que estar lá. Toca todo mundo. Toca todo mundo. Você tem que estar consciente disso. Plantão, gente. Trabalho policial é plantão. A gente tem expediente e tem plantão. Plantão, não dá para você escolher. Eu não vou trabalhar no Natal. Eu não vou trabalhar no Ano Novo. Não tem isso, Beto. É Natal, Ano Novo, Dia das Mães. Se você estiver escalado naquele plantão, você tem que estar lá. Então, não adianta chegar e falar Poxa, mas eu trabalhei no Natal. Todo ano na escala, eu caio no Natal. Então, você tem que colocar na balança e falar O que é mais importante? Realmente, eu passar o Natal com a minha família é importante. Só que você está em um trabalho que o importante deixa de ser o teu particular e passa a ser o geral. É a sociedade que está precisando. É vocação mesmo. É que nem médico. Desvocação. Exatamente. Se, porventura, você cai de paraquedas num lugar desse, porque eu sou concurseiro. Eu vou a qualquer concurso, não importa. Eu quero ter estabilidade financeira, eu quero ter essa certeza que o meu salário vai estar lá todo mês e que eu não vou ser mandado embora, a não ser que eu faça alguma coisa. Se você vai por essa vibe, nesse sentido, você vai se frustrar e a coisa não vai ser boa. Porque você tem que ter esse diferencial de deixar de lado até algo que é importante, claro que é importante para todo mundo, gente. Não é porque todo o tempo que eu fiz plantão, todos os anos, eu ou passava o Natal ou o Ano Novo no plantão. E aí você tem que se ajustar. Você vai passar o Natal com aquele teu colega que está lá. Gostando ou não dele. Gostando ou não. Porque esse é um ponto importante até para esse crime. Gente, quem trabalha... A polícia científica não é uma polícia de ponta, de chegar e ir lá em uma ocorrência, ir atrás, fazer esse tipo de investigação. Só que você é policial, especialmente aqui em São Paulo. Você continua sendo polícia. Se acontecer, eu saio, quem faz perícia externa, eu vou sair com uma viatura, as pessoas vão lá. Ah, isso aí é polícia científica. Não, você pode... Beto, dar de cara para o crime, em qualquer momento, e você tem que agir. Não dá para falar, olha, minha mãe está chamando ali. Dá licença que eu vou chamar. Você está dizendo o seguinte, vamos supor. Uma ocorrência. Estou ali na Avenida Angélica. Sim. Vou pegar os meus próprios locais. Sim. Porque eu ando muito ali. Estou sendo assaltado. Você está passando com o seu carro, a paisana e você é perita. Você teria que entrar no meio, é isso? Não necessariamente. Me salvar? Venha me salvar, Rosângela. Então. Não necessariamente, mas deveria. Mas deveria. Especialmente se eu estou passando de viatura. Eu não posso chegar e falar assim, não vi nada. Com a viatura, com certeza. Com a viatura, com certeza. E olha que interessante. Na polícia técnico-científica. Na polícia técnico-científica. Vamos imaginar, então, uma situação que o indivíduo faz parte, aqui no caso, o Dourado, ele é um inspetor da polícia civil. Em tese, a polícia civil, ela atua depois que o crime aconteceu. É diferente da polícia militar. Por isso que a polícia militar, gente, é fardada. Porque você tem que olhar e falar que ele é um policial. Porque ele tem essa coisa de te inibir. Inibir o crime. É aquele que vai mesmo para cima de todo mundo. Porque, quando você sofre um assalto, para onde você liga? 190. 190. Quem é o 190? Polícia militar. Então, a polícia militar é aquela que não dá para falar. Eu não vou entrar nessa favela dominada pelo tráfico e o que os caras odeiam, polícia. Não tem jeito. Você tem que ir. É um fator estressante. Você já tem que ter consciência que vai ter que fazer isso. A polícia civil, não é que ela não faça. Existem até equipes especiais que fazem investigação e vão para cima. Mas é polícia. Você está lá, você tem que fazer isso. E olha que interessante, Beto. Quando você entra para trabalhar, você não conhece efetivamente aquelas pessoas. Mas, na hora que você sai na viatura com elas, a sua vida depende deles e a vida deles depende de você. É uma situação surreal. Porque eu estou com um motorista, vamos supor, estou com um fotógrafo. A gente não tem nem laço ainda de amizade. Porque a gente constrói isso. Claro, você conhece as pessoas bacanas. Você pode ir também trabalhar, mas não ser amigo. Você imagina, você está dentro de uma viatura e fala, bom, agora aqui somos todos por um, um por todos. É um negócio interessante. Você fala, gente, de repente, a minha vida pode estar na mão desse rapaz que eu acabei de conhecer. Desse outro que é o motorista que eu acabei de conhecer. E eles também. Porque não dá para você chegar e falar assim, vai lá que eu vou ficar aqui atrás da viatura. Não tem isso, Beto. Não tem isso. Então, veja como tudo isso é diferenciado. Se você não tem realmente vocação para isso, se você não tem uma personalidade íntegra, começa o problema aí. É feito, Rosângela, teste, por exemplo, nesse caso desse moço, que fez o que fez lá no Ceará, o que ele fez, algum teste anterior, perceberia que ele teria essa possibilidade de chegar a esse limite? Que era um limite ainda maior. A gente ainda vai entrar no crime, mas ele não queria só matar quatro, ele queria matar mais. É, exato. Algum teste que vocês fazem antes de entrar para ser policial, acharia esse componente nele ou não? Acharia, Beto. Se o teste é bem feito. Eu não sei em outros estados, eu acredito que seja o mesmo aqui de São Paulo. Tem a fase da avaliação psicológica. É o Rauchachá lá? Pode usar esse. Em geral, você vai fazer testes de agressividade, para ver o nível de agressividade daquela pessoa. Tem teste específico, o PMK é um deles. Tem teste de personalidade, que você pode usar o Rauchachá, mas eu acho que não é esse. Tem um diferenciado que você pode fazer. Você tem condição, nas entrevistas, de ver, inclusive, essa parte, o consciente emocional, a inteligência emocional, que é superimportante, você ter equilíbrio. Porque você pode ter um QI altíssimo. Você é superinteligente, você desenvolve muito bem. Chega lá, é uma crise. Por exemplo, o pessoal quer virar a viatura, porque não gosta de polícia. E você é o líder, você é o chefe ali da equipe. Se você não chega e não sabe lidar com essa situação delicada, você complica. Você pode ter QI 160. Se você não tiver esse consciente emocional, essa inteligência emocional, você não consegue. Ou, então, segurar a crise da própria equipe. Porque as pessoas, todos nós somos vulneráveis. De repente, você chega em um local e, em geral, as pessoas ficam paralisadas quando vê essa confusão. Porque você chega, é a família que não aceita o suicídio, é a família que o indivíduo foi morto, já não aceita o homicídio, aí vai lá, já enfaixa o cadáver, põe vela, faz um ritual, você chega, você tem que fazer, você tem que explicar isso para as pessoas. E uma série de outras coisas. Gente brigando da própria família. Você vai fazer uma reprodução, está um rolo, porque o pai tentou matar o filho em uma briga de família que já vem há muito tempo. Aí um filho, naquela situação, entra em uma crise epilética. A mulher cai e começa a ter uma crise lá. Quer dizer, você não pode falar, está bom, eu vou embora. Não, você tem que resolver aquela situação. Então, são vários aspectos. Não, foi ele, foi ele. Querem linchar. Não, querem linchar. Sim, eu já passei por situação assim. Você vai fazer uma reprodução, chega gente que não deveria estar ali. Não tinha nada a ver. Você fala assim, quem é você? Não, eu sou a sogra do cara, que era o vizinho do tio do indivíduo. Você fala, o que você está fazendo aqui? Vai, porque quer ver. Porque é cheiro de você ter que pegar, tirar essa pessoa. Ou então pessoas diretamente na situação que criam uma tensão. Então, veja quanta coisa você tem que estar lidando. Agora, quando esses exames são efetivos, você tem possibilidade de ver aí que alguma coisa não está legal. Mas o que eu vejo? Que, no geral, eles não são muito... Bem colocados, bem feitos. Bem feitos ou aceitos. Eu vejo muita coisa que, por exemplo, o psicólogo chega e fala, olha, isso aqui não vai dar certo. Esse indivíduo, ele já tem aqui um componente paranoico, ele pode ser um esquizotipo, mas passa batido. Não se leva em consideração esses exames. E são importantíssimos. Mas se faz, gente. É porque precisa. Ou seja, seria interessante ver qual foi o teste que esse cara fez. O que resultou? Exatamente. Que tipo que dá para você perceber. Num exame bem feito, o psicólogo tem total condição. Ele vai aplicar teste, ele vai fazer entrevista, ele sabe. Fala, olha, aqui não tem perfil. A coisa que, por exemplo, na empresa privada é mais respeitado. Mas dentro... É o RH que define. É o RH que define. Você pode ter até um modelo para ser o CEO da empresa, um psicopata. Mas está... Tem os jabutis. Lá é muito cooperativo, muito. Eu já vi alguns, quem realmente pôs esse jabuti na árvore. Mas a maior parte é mais difícil. Do que dentro do funcionalismo público. E você vê isso, coisas que o juiz não aceita. O psicólogo fala, mas, escuta, esse indivíduo aqui, testes criminológicos que não são considerados. Os testes fazem o quê? Esses testes criminológicos mostrariam o quê? Cessação de periculosidade. Se o indivíduo tem condição de sair, por exemplo, em indivíduos que estão presos, cumprindo penas, ele já tem condição de passar para um outro tipo. E o policial, para ser contratado, também passa por isso ou não? Passa. Aqui em São Paulo, sim, eu acredito que em outros estados também. Isso é fundamental. Só que eu estou comentando com você. Às vezes, passa batido. Por quê? Porque passa. Porque passa. Porque o psicólogo é tudo assim. Ele vê problema em todo lugar, depois a gente resolve isso, dá nisso. Então, o que eu vejo no caso específico... Do Dourado. Do Dourado. Depois de tudo isso que eu falei para vocês. Mas é bom a gente entender, porque o que você falou, é do funcionalismo público ao trabalho policial. Exato. E isso pega o Brasil inteiro. Não, Brasil inteiro. Então, o funcionalismo público no geral, você tem que se acomodar ali, gente. Tem vantagem? Ah, tem, porque eu vou ter o meu salário bonitinho. Raras exceções. Mas você vai ter o seu salário todo mês, você não vai ficar rico, mas você vai ter o seu salário, você vai conseguir se manter. E a estabilidade no emprego, só se você realmente aprontar. Porque as coisas são resolvidas assim dentro do funcionalismo. Você fez alguma coisa que não foi legal, você se atrasa e tal, eu te transfiro. É bem isso. Então, você está aqui e você vai para lá. Tem a estabilidade. Você não vai ser mandado embora. A não ser que cometam casos de matar colega, de roubar. Tem casos extremos. O de não cumprir o que deveria realmente. Você não vê no plantão, você está no plantão, não vai atender. Fala que você está em determinado lugar. Já aconteceu isso. E se você vê na televisão, o cara é no jogo de futebol. Torcendo. Você fala, cadê o perito? Não, ele está na televisão assistindo o jogo. E ele está falando que está doente. Sabe? Os negócios assim. Tem. Mas são essas questões que eu coloquei aqui, que você tem que lidar com essas frustrações. Você tem que ser uma pessoa que consiga sobreviver a isso. E dentro da polícia é pior, porque é uma cobrança muito grande, é um trabalho de muita visibilidade. Então, se você errar, nossa senhora, é uma coisa que, olha, você entrar em um tiroteio, acho que eu já até comentei como é difícil você estar em um tiroteio, porque você não sabe de onde vem. Eu já passei por isso. Não basta você estar armada, porque, em uma comunidade, onde tem aquelas vielas, você está no meio do tiroteio, sinceramente, você não sabe nem de onde vem bala. Você fala, eu vou morrer aqui. Então, isso é estressante? Claro que é, por mais que você goste do trabalho que você está ali para enfrentar. Pior ainda para um policial militar, porque esse é o dia a dia dele. Eu, pode ser, eventualmente, um dia que eu vou na favela atender um negócio. Ele, ele está ali para isso. Então, por mais que seja uma pessoa, não, sabe, destemida, você tem que ser destemida, você não pode todo o tempo ficar com medo. Nós já tivemos peritos que chegaram chorando, pedindo pelo amor de Deus. Olha, Rosângela, não dá. Eu falei, mas, efetivamente, o que aconteceu? Não, eu cheguei lá, o pessoal veio em cima, queria virar a viatura, eu não consigo lidar com isso. Não dá para ser perito. Não dá. O outro, o rapaz enorme, 1,90m, chegou lá chorando, eu falei, o que aconteceu? Ah, um cara lá no local deu um tapa na minha cara. Eu falei, mas... Eu falei, você com esse tamanho, você é um perito criminal, e você está chorando como um bebê, porque um indivíduo no local te deu um tapa na cara, e você deixou... Pode prender nessa hora. Claro, mas você nem deixa, você não vai deixar um cara... Você é autoridade ali, você tem que saber demonstrar a tua autoridade, a tua segurança. Não é, Beto? Mas, voltando ao caso, que eu estou tentando dar uma base de como isso é complicado para você lidar. Então, antes do caso, a gente está sorteando no Superchat o pôster da Odete Reutemann, claro que não pedir para avisar, sem o vidro, senão dá para mandar, vai ser o pôster enrolado, papel bom para vocês poderem fazer o pôster de vocês. E hoje não tem livro sorteado, mas se você quiser livro, Livraria Drummond, aqui no Conjunto Nacional, tem 15% de desconto, quem mostrar aqui é, é inscrito no canal, fica aqui na Avenida Paulista. Agora vamos lá para a Dourada. Vamos para o Dourado. O que eu percebi nos dois vídeos dele? Primeiro foi o de audiência de custódia, que ele veio com a mesma história, aí o juiz chegou e falou assim, olha, isso aí você vai poder falar depois aqui, não é isso, você vai continuar preso. E o outro foi um vídeo que ele fez minutos depois. Você quer ver o qual? Tem os dois. Quer ver o minutos depois? Pode ser. Então, vamos ver o vídeo 1, por favor. Vai passar ele todinho? Vai aqui. Não, vamos ver quando começar o vídeo. Perdoe a todos. Tentei, procurei, fui humilhado, achicalhado, transformado como lixo, me perseguiram, inventaram, criaram. E aqui eu estou. De frente a minha casa, destruído, destruí minha esposa, destruí meus filhos, destruí esposa e filhos de vários colegas, alguns que, mesmo ruins e péssimos que eram, Chico e Miranda, mas a família, esposa e filha não mereciam. Maldito Adriano, te vejo no inferno. Maldito Charles, maldito Neto. Vocês são isso. E eu acredito que o diabo foi ponivente com a vida. Você vê que, assim, tudo é culpa dos outros só, né? Claro. Ele é o coitado. Ele é a vítima. Obrigado ao Sobral Online, que é quem fez esse... O que a gente percebe nesse discurso dele? Ele é o indivíduo que é humilhado, que ele tem que tirar não sei quantos plantões, que, olha, o delegado tal, o problema dele são com as chefias, os delegados. Está muito claro isso. O tempo todo são os delegados. É a delegada Beltrana, é o delegado ciclano, que ele... Eu estou fazendo expediente, que eu estou desde sábado, só que, no meio disso, ele fala, então, tal dia, eu fui lá e eu passei o dia todo no plantão com a minha amiga, porque ela estava sozinha. Ele reclama que, no dia seguinte, ele tem plantão. Mas por que ele foi no dia que não era plantão dele? Porque ela estava sozinha. Então, espera um pouquinho. Você poderia estar em um dia de folga. Então, você percebe isso. Não, ele me dá o plantão porque eu sou humilhado, só que, quando ele explodiu, ele não matou nem a delegada e nem os delegados que ele citou. Quer dizer, o surto dele é seletivo. Então, na hora de matar, ele vai matar os amigos que estão ali do lado, as pessoas que estão do lado dele. Ele não foi atirar ou atentar contra a vida da delegada, que ele fala muito, dos delegados, que ele fala muito, que acabaram com a vida deles. Que exigiam que ele fosse fazer plantão a 100 quilômetros de onde ele morava. Então, você percebe, Beto, que ele é o tipo do funcionário que ele estava sendo transferido o tempo todo. O indivíduo que é transferido o tempo todo é aquele que é problema. O cara não se ajusta. Ah, mas eu tenho que trabalhar no Natal? No Ano Novo? Mas eu tive que dar um plantão e fazer três expedientes? É a vida. É o trabalho. Que você escolheu. Que ele escolheu. E que batalhou para ter. Não tem concurso, essas coisas todas. Exatamente. Prova escrita, prova oral, para policial. Você tem que demonstrar que você corre, que você está bem fisicamente. Você tem que estar bem. Porque tem que ter uma atividade física de correr atrás de alguém ou então fugir. Mas você tem que estar bem. Sim. Entendeu? Agora, ele reclama do trabalho, que é o trabalho normal. Então, se você não gosta disso, saia. Agora, ele não. É todo mundo que é ruim, todo mundo que não tem consciência nenhuma, e ele é sempre a vítima. e sendo transferido o tempo todo. Pela experiência que eu tenho de mais de 40 anos no funcionalismo, o indivíduo que é transferido o tempo todo... E na polícia, né? E na polícia. O que acontece? Esse cara é problema. Ele não se ajusta a nada e ele não quer se ajustar. Ele é cheio de direitos, mas deveres não. Acontece que, dentro da polícia, você tem que estar disponível. Apertou aqui, o fulano está doente, você vai dar 10 plantões por mês. Ah, mas eu queria dar 8. Querido, são 10. E, daqui a pouco, vão ser 14, porque teve gente que saiu, teve gente que morreu. Vamos esperar o próximo concurso. Se você não dá conta disso, saia. E é muito interessante o que ele faz, porque ele reclama muito dos delegados, mas ele não matou nenhum delegado. Ele foi matar a gente que estava do lado dele trabalhando. Ele também poderia estar sendo sacaneado também, sendo achincalhado, sendo bulinado, ou ele está se utilizando desse tipo de... Por que eu pergunto isso? Porque eu percebo a preocupação que ele tem de, em seguida ao ato, já criar uma documentação do motivo. Claro, do motivo, que são os outros. Então, olha só... Normalmente, ele se mataria. Porque ele chega, mas ele queria explodir, não é isso? Porque eu vi que ele queria explodir e ele não conseguiu porque chegou um deles e ele mata com tiro. Porque a ideia era explodir o negócio, com gás, não sei das contas. Explodir tudo. Mas não conseguiu. Mas não faz. Não se matou também. Porque, geralmente, esse tipo de atitude, se você pega ali os nossos atiradores em escolas, aquilo, quase a maioria... É um tipo... Isso é característico de gente que está com transtorno mental, psicótico, especialmente esquizofrenia. Não é o caso dele. Ele está conectando muito bem, o discurso dele é coerente e a gente vê muito vitimismo. Olha, eu fiz isso, está vendo? Eu acabei com cinco famílias, porque de quatro... Ele matou quatro, mas a dele. Está vendo? Eu vou ficar sem a minha família, eu não vou conseguir mais ver meu filho, mas, espera um pouquinho, foi ele que fez isso. Mas a culpa é dos outros, eu tive que fazer isso por causa deles. Claro, a culpa é da delegada, que ela me botou para trabalhar tal dia. E o que ele foi fazer um dia que ele não estava de plantão? O que ele foi fazer lá, então? Se ele está tão apertado, está tão apurado, ele que aproveite o dia dele, de folga, vai dormir, vai ficar com a sua família. Ah, mas não, você está vendo? Eu fui lá e fiz, porque ela estava sozinha. Aí ele reclama disso, porque no dia seguinte era o plantão dele. E ele, quando chega à polícia militar, ele já está até se autoalgemando, para que os meus amigos policiais militares não tivessem que passar pelo desconforto de me algemar. Exatamente. Isso está muito também organizado já. Muito. E tem um detalhe, ele fala assim, poxa, eu recebi uma ordem de serviço, que era para entregar alguma ordem de serviço, pode ser entregar uma intimação, não era para buscar o indivíduo e prender. E o delegado, eu falei que, poxa, como é que eu vou sozinho? O delegado falou para mim, ué, chama um PM para ir com você. Ele achou isso um absurdo. Gente, chame um PM para ir junto, porque as delegacias, em geral, têm um batalhão do lado. Se você não quer ir sozinho, você vai lá e chama um policial militar, ou vai com outro colega, ou não tem colega. O delegado ainda deu a opção, mas ele distorce e fala, como isso? Quer dizer que eu tenho que chamar um PM para ir comigo? É isso. Funcionalismo e polícia, gente, é isso. Você tem que ter esse espírito. Não, apoie o outro. Se não, não faça. Não trabalhe. Você percebeu que você caiu em uma enrascada porque você é concurseiro, ou porque você acha que tem status, você fala, eu sou inspetor da polícia, eu sou fulano. Aí você chega lá, você vê que o negócio é diferente, é mais complicado. Então, você chega e fala, não está certo para mim, não está ok, não consigo trabalhar dessa maneira e não tem possibilidade de eu ir para um trabalho interno, porque ele é inspetor, em tese, o trabalho dele é mais externo do que interno, escrivão é um trabalho interno, que é o indivíduo que toca o processo, faz tudo, o inquérito, faz o boletim de ocorrência, o delegado vai lá, confere, assina e tal. Inspetor, detetive, investigador, é trabalho externo, é o indivíduo que vai levar a mesma intimação, que vai fazer a investigação, isso é fora, fora da delegacia. Agora, o discurso dele poderia ser um indivíduo que está em um surto? Sim, só que esse surto seletivo, para mim, não cola, Bete, desculpa, não cola. Então, se eu estou em surto, eu vou matar quem estiver lá. O meu negócio é dirigido porque eu estou entendendo que aquela delegada está fazendo a minha vida um inferno. eu estou cheio de problema por conta dela. Então, eu surto, eu já tenho esse componente, eu vou matar quem? Aquela delegada. Os delegados. Eu quero pegar todos eles, porque eles estão transformando a minha vida em um absurdo. Essas figuras estão lá. E ele fala o tempo todo disso. Ele só reclama dos superiores que são delegados. O tempo todo. Ele não fala assim, o meu chefe, que poderia ser um inspetor, porque tem, ele não fala isso. Então, todo momento ele está e querendo justificar. Está vendo? Eu fui levado a fazer isso, mas a culpa não é minha. A culpa é de fulano, beltrano, ciclano. Entendeu? Olha, eu acabei com a vida de colegas. Ele não fala em nenhum momento. Eles eram eles que me prejudicavam, eles faziam fofoca. Não, ele não fala das pessoas que ele matou. Ele até fala um pouco, vai, que eles sacaneavam ele, mas ele fala mais também assim, não mandavam a 100 quilômetros. É, porque o delegado transferiu a 100 quilômetros. O que mais me impressiona é que o tempo inteiro ele já tem uma justificativa para o que ele fez. Pelo que ele fez, sim. Em um momento em um, ele fala, eu não sei o que deu em mim. Eles me irritaram tanto que eu fiz isso, mas, meu Deus, o que eu fiz? Ele já estava preparando para a sensação que eu tenho, tanto que na audiência de custódia, que serve, pelo que a doutora Solange Beretta me ensinou, para ver se você teve algum problema na prisão. Você foi machucada, torturada, ali não é processual. E ele insiste, insiste, insiste em falar o porquê. Ele já quer deixar ali registrado. Então, vamos ver o vídeo 2, um pedaço da audiência de custódia dele. Contanto que o juiz mesmo para, fala, olha, você para, agora deu. Já entendi, chega. É verdade. Ele fala, mas não tem nada a ver com aqui. É, exatamente. Enquanto o vídeo não entra, a gente vai comentando. É porque uma informação dessa pode evitar que outros monstros cresçam dentro de uma instituição de segurança e sempre a vida de cinco famílias. Sempre a vida de cinco par de família. Pode ser que ajude, pode ser que vocês consigam repassar isso. Mas a pessoa não é assim, a pessoa, a pessoa acaba depois de tanta injustiça, tanto mal. Isso, é aquilo que eu vou dizer. Eu vejo que o orar está angustiado, né, e quer se manifestar. Então, em que pese, deixo eu acreditar em vossa excelência, doutor, em que pese, realmente, não tem nada a ver com os limites da audiência de custódia, mas que, se for o caso, se permita esse desabafo dele. É só intervenção ministra, mas deixa eu acreditar em vossa excelência, doutor. Fica à vontade. Vossa excelência, doutor, eu estou há 12 anos e oito meses nessa instituição, polícia civil. Amei muito, amei muito, tanto é que eu botei tanto para estar aqui. Há nove anos eu sou plantonista, conheço o serviço, me tirei. Nos primeiros anos de um plantonista, eu já me deporei com um absurdo, colocava a inspetora sozinha no plantão para custodiar preso, conduzir preso para a exame de corpo de delito e eu e mais dois policiais entramos com o pedido para que fosse revista essa situação. Nós tivemos êxito, procuramos os jornais, fizemos a denúncia, o jornal TV Diário foi na delegacia, fez a matéria e como forma de punição ficamos com um expediente de quarta a domingo, o expediente de quinta a segunda e o expediente de sexta a terça com forma de punição, seis meses sem ter final de semana com a família. Isso em 2013. Só foi sanado depois de seis meses quando veio uma notificação do da CGT exigindo explicações do delegado e uma orientação da associação de delegados que o delegado pedisse a aposentadoria compulsória. Foi então que acabou. Mas antes de sair ele deixou um delegado, o doutor Herbert, para dar continuidade aos assédios e aos absurdos. Um dos um dos inspectores pediu o afastamento e pediu a exoneração de tanto assédio que estava sofrendo. Eu fui obrigado a fazer boletim de ocorrência mesmo existindo cinco escrivões para fazer esse procedimento durante o expediente. Me neguei. Fui obrigado a sair da delegacia a gritos pelo delegado e fui transferido para a Granja a 30 quilômetros mas não foi pós-satisfeito. Meses depois a delegada municipal de Granja chegou para mim e disse que eu ia pegar a viatura. mais um policial militar e fazer as notificações e as demais diligências. E eu falei para ela que tem três inspectores cedo a um fica dois na viatura fazendo serviço ou você faz dessa maneira ou você vai fazer boletim de ocorrência. O mesmo assédio e eu disse que não ia fazer foi transferido novamente para a Jujoca. Então, ele fala por exemplo que ele era obrigado a fazer funções que não são dele é isso? Isso ele pode? Um inspetor pode fazer? A gente não fazer o papel. Seria assédio moral a gente não ficou muito claro que tipo de coisa. Não precisa matar ninguém né gente? Você não está feliz você vai embora Exatamente. Hoje já existe essa figura do assédio moral do assédio sexual já está previsto isso em lei dentro do trabalho. Então, se ele não está ele tem que chegar e denunciar. Sim. Ah, mas vai ter retaliação? Muito provavelmente. Então, você assume. Eu já passei por uma situação dessa não existia a figura do assédio sexual e do assédio moral ficou como importunação Ah, eu recebi retaliação? Claro que sim. tranquilo. Agora, decida-se vá. Eu falei, bom o máximo que pode acontecer é eu perder o meu cargo mas eu não vou morrer por causa disso. Eu tenho possibilidade outras possibilidades está certo que era um trabalho importante e tal mas você tem que decidir não está legal você tem que tomar uma atitude e hoje a coisa está mais fácil Beto do que há 20 anos atrás entendeu? Que já existe até a figura do assédio moral E tem corrigedoria para isso. Tem corrigedoria claro Agora ele fala não todo mundo querendo prejudicá-lo porque ele passou seis meses sem poder passar o final de semana com a família e o restante dos dias porque para a polícia não tem final de semana para quem é plantonista gente não tem também Gente, jornalista médico youtuber que eu descobri que eu não tenho mais nada tem alguém que falou Beto no domingo não no domingo você descansa não até porque eu gosto do que eu faço você tem que se ajustar então faz parte do meu trabalho hoje em dia não tem mais nada disso é a mesma coisa o médico falar mas eu estou de plantão mas hoje é sábado sábado é o dia de eu almoçar com a minha família querido você vai almoçar na sexta você vai almoçar na quinta na segunda-feira você se ajusta agora isso também não que nem uma amiga uma amiga que estava brigando com o namorado porque ele é médico ele tinha plantão eu falei minha filha mas ele sempre foi médico o menino coitado trabalhou a vida inteira para ser médico está ali fazendo você não quer que ele faça plantão então eu namoro médico não tem o que fazer não tem o que fazer agora a pessoa reclamar ele não teve fim de semana mas significa que ele teve quarta e quinta exato então qual plantão que ele fala que eles obrigaram ele a trabalhar de quarta a domingo e segunda e terça então no meio desse quarta a domingo foi o dia que ele foi lá passar o plantão que não era dele com a garota que disse que a colega estava sozinha o que ele foi xeretar lá se está tão difícil foi fazer um companheirismo foi fazer um companheirismo então não reclama porque ele mesmo fala isso de quarta a sábado e eu estive lá fui porque a menina estava sozinha ué se você ficou ali condoído com a situação você vai você não vai usar isso porque nesse meio de quarta a sábado você teve um dia aí que não era teu plantão e você foi então você não pode usar esse tipo de argumento agora é importante também Beto que as instituições tanto a polícia civil quanto a militar tenha um departamento de psicologia isso aqui em São Paulo a academia de polícia tem a superintendência da polícia técnico-científica tem departamento então o chefe imediato vai olhar e falar cara você não está muito bem sabe você chora porque na rua o cara deu um tapa você é polícia caramba você vai deixar um cara dar um tapa na tua cara ou porque eu fiquei com medo porque o pessoal veio para a senhora da velha então vamos ver o que está acontecendo com você até para você se definir se é isso que você quer fazer porque sempre é complicado gente dentro da polícia porque não se tem recurso suficiente então não é assim a pessoa ah eu não consigo ah tá bom então eu vou transferir você você vai trabalhar então não dá Beto não dá eu já fui diretora eu já acompanhei a diretoria não dá você não tem essa possibilidade de ficar remanejando as pessoas porque é um trabalho são poucas pessoas isso é em todo lugar seja dentro da polícia civil seja dentro da polícia militar seja na polícia científica acontece você nunca tem na polícia científica então você não tem funcionário suficiente a gente sempre está defasado então você não tem essa possibilidade de chegar para a pessoa e falar ah não eu vou te colocar aqui então você fica você vem no expediente agora todo dia não se eu tirar o plantão vai apertar para os outros que estão lá o cara ao invés de tirar 13 ele vai tirar 14, 15 é uma complicação então a pessoa ela tem que estar consciente daquilo que ela está fazendo você tem que estar consciente sempre que me perguntam como é que é as pessoas têm a noção que é o CSI não é especificamente meu caso gente não é isso local de crime não é cheiroso não é limpo não é bonito não é aquela história que o CSI chega lá e põe o nariz no cadáver não é cenário ali é um cara que está maquiado bonitinho até muito bem maquiado mas ele passou perfume o local não tem isso você encontra fezes porque é o normal o corpo só o corpo após a morte relaxa esfíncters relaxa e você encontra de tudo não dá para ah mas é no meio da comunidade é ah mas os caras bom aí você tem que fazer uma avaliação eu acho que a equipe não tem condição de entrar aí porque o pessoal está meio revoltado então vou falar com a PM pede ajuda da PM em geral é a polícia militar que nos ajuda você tem que passar por isso então aí vai também a tua capacidade de gerenciar a crise porque quando você está na rua qualquer coisa pode acontecer e você não está esperando surge na hora né agora um caso desses uma coisa desculpa te cortar mas no caso dele até apareceu ali que o chefe disse que foi premeditado eu sinto que ele está querendo construir uma motivação quase como se fosse algo o que levou ele a fazer aquilo sabe aquele aquele momento de 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 horror que você de explosão mesmo você perde o senso crítico não é um momento de explosão é não me parece não é um momento de explosão porque ele ele tem assim não é aquele que a gente quebrou o pau levantei e atirei em todo mundo exatamente ele teve uma organização ele tem uma organização até do discurso dele do discurso dele está muito bem preparado a motivação dele seria o que? seria um desejo de matar só? num caso tira até dele para não parecer que a gente já está fazendo fechando o diagnóstico dele mas uma pessoa que faz o que ele fez que já cria um discurso para mostrar ele como vítima na verdade ele é mais vítima que as vítimas que ele fez isso já está claro no vídeo que ele faz em seguida na audiência de custódia ele se coloca como uma verdadeira vítima ele já está com as algemas para não causar problema ver olha eu não causo problema que eles me causaram uma pessoa que tem esse desejo de matar por que? mata por que? é o tipo de indivíduo que ele tem uma personalidade não é que ele tem transtorno mas é a personalidade do indivíduo ressentido então ele sempre vai achar que ele não está sendo considerado como deve que sabe o valor que ele tem as pessoas não reconhecem que você acha nota 10 é nota 3 exatamente é aquele cara ressentido ele fica ressentido com o colega porque o colega ele falou e o cara não olhou para ele como que eu falo e você não fica olhando para mim você estava aí fazendo o seu trabalho como que eu te chamei e você não como que a delegada fala um negócio desse para mim eu sendo um excelente funcionário veja eu venho aqui até no dia que não é o meu plantão o ressentimento mata ressentido é o tipo de personalidade do indivíduo ressentido aí ele chega nesse momento ele vai extravasar porque olha claro tudo que eu passo aqui e vou matar o cara que está do meu lado ele não vai efetivamente naquele indivíduo que ele reclama o tempo todo então quer dizer ninguém dá o valor devido a ele agora pode ter algum tipo de personalidade já mais para o lado do transtorno pode é um indivíduo que começa a ter ideação paranóide que todo mundo está contra ele todo mundo quer prejudicá-lo então o rapaz que faz a limpeza até o diretor do departamento todo mundo não é ele que é um problema e está todo mundo só jogando para um lado para o outro exatamente não olha esse mês aqui eu tive 14 plantões e o João teve 13 mas ele esquece que no mês passado ele tirou 11 entendeu aí ele pega só o que o mês que ele tirou 13 mas ele esquece que nos outros meses foi o João que tirou 13 foi o Pedro e não ele esquece ou não faz ninguém lembrar exatamente eu esquece nesse sentido é seletivo então eu vou pegar está vendo esse mês como é que pode veja como essas pessoas não gostam de mim agora o que eu vejo nele é muita coerência o discurso dele não é de surto que se mistura muito ele está com tudo muito assim olha eu fiz isso mas a culpa não é minha a culpa é de fulano beltrano que me levaram a isso mas você vê eu acabei destruindo ele fala isso e aí você viu o que aconteceu eu acabei destruindo quatro famílias cinco porque é minha também então ele está tão preocupado também porque ele não passa o final de semana com a família mas ele não fala que segunda terça ele estava em casa é e ele teve um controle uma palavra que já está usada demais mas é uma palavra usável ainda ele quis controlar a narrativa do que seria dito sobre o crime porque até agora eu não ouvi tirando a pessoa um chefe de polícia que aparece falando que ele premeditou e que ele tentou explodir e tudo mais a gente não sabe ainda pelos outros ou pelo menos não chegou até nós aqui em São Paulo como ele era de fato pelos olhos dos outros essa delegada esse delegado o que tem a dizer o que os colegas tem a dizer sobre como ele é era ou é ainda está vivo mas era como um policial como um colega de trabalho como que era o dia a dia com ele porque ali vai trazer muita gente vai falar pode virar outros colegas também agora eu já te adianto indivíduo que é muito transferido é aquele indivíduo problemático é o problemático porque o funcionalismo é isso antes de mandar o indivíduo embora agora ele vai agora ele vai agora ele vai embora não vai ter mais vai mas assim até vamos transferir você pega o indivíduo que na folha é a corrida dele onde você trabalha eu trabalhei aqui ali é o currículo de mundo corporativo você pegar o currículo de uma pessoa que trabalhou em 88 empresas em 4 anos você fala nem chama gente porque essa pessoa a cada 4 meses está mudando de emprego fica o dica para quem estiver assim não é legal um currículo porque você sair a cada 4, 5 meses de uma empresa o problema está mais em você do que nas empresas a não ser que você tenha é que aqui eu morei no Rio depois eu quis mudar para Porto Alegre daí eu quis ir para Paris e eu voltei para Jundiaí aí ok você tem que analisar tem lógica e currículos de gente que namora demais também que está sempre namora atrás do outro se eu namoro curto de 4, 5 meses e metendo pau no outro então também é outro tipo de currículo que a gente pode dar uma olhada e falar assim nesse daqui eu não entro não porque parece que é algo habitual porque ele tem isso a culpa é do outro é do outro sempre ele não vai agora no caso dele vão investigar vão fazer acho que algum exame de cabeça nele e tudo mais o que me impressionou bastante é que no dia seguinte parece que teve um espelhamento em São Paulo isso pode acontecer de alguém ver lá no Ceará e falar vou agora repetir aqui pode se você já não está com a tua personalidade íntegra se você já está aí com várias ideações ideações complicadas ideação suicida ideação paranoia se você vê um negócio desse é uma motivação e aí a gente passa para o outro para um PM aí é polícia militar aí é polícia militar gente e claro tem outro fator importante porque as pessoas surtam elas podem surtar em qualquer lugar no mundo corporativo no multinacional dentro do funcionalismo o problema é que quando você é da polícia tem um facilitador maravilhoso que é arma de fogo e todo mundo anda armado então se você não foi considerado o teu exame porque isso tem que ser avaliado no exame psicológico é fundamental qualquer coisa você vai puxar a arma você vai matar o teu colega da mesma maneira que você tem que estar pronto para proteger a vida dele você pode fazer isso e polícia gente tem que ter equilíbrio para isso se você pegar o mundo policial a quantidade de casos são muito poucos de pessoas que fazem isso que perde o controle mata porque brigou porque achou que está sendo prejudicado ou porque efetivamente tinha um distúrbio que começa a ter uma ideação paranoide que todo mundo está contra ele o cara esquizofrênico não foi dado a atenção necessária pode acontecer também mas é o cara não hoje tem possibilidade de encaminhar o indivíduo para um tratamento não que não tenha tem casos de policiais que bebem é algo importante eu já tive colega que chegou lá o cara não conseguia ficar em pé como é que ele vai trabalhar desse jeito o indivíduo uma vez eu estava com um fotógrafo nós fomos para o meio do mato fazer um triplo homicídio os cadáveres já estavam em decomposição e ele tinha um excelente fotógrafo mas ele já estava quando eu cheguei já vi que ele estava com o pé redondo não eu vou eu vou falei tá bom você vai trabalhar comigo então como é que ele estava com o pé redondo me explica você imagina você estar com o pé redondo como é que você fica você fica para lá para cá você não para em pé entendi ótimo adorei pé redondo eu olhei e falei bom porque eu fui acordá-lo cheguei no plantão cedo falei fulano opa vamos porque a gente tem local não dá para ficar esperando lá parelheiros com esse pé redondo anda pé redondo eu falei mas você vai não eu vou eu estou bom e estava lá contanto que ele estava com a câmera e eu vendo ele com a câmera tentando pegar um close do cadáver era filme ainda revelação já era digital não era digital mas o interessante que ele ficou eu deixei eu fiquei só olhando foi foi ele caiu com a máquina e tudo em cima do cadáver e caiu em cima do morto em cima daqueles corpos que estavam triplo homicídio no meio do mato o cadáver em decomposição você imagina a beleza e eu tive que usar aquela máquina ainda depois porque caiu eu falei bom agora você já viu que você não está bem vai para a viatura vai dormir me dá essa câmera daqui eu tive que usar claro eu tive que fotografar o perito é preparado para isso também é que aqui em São Paulo a gente tem a facilidade de ter um fotógrafo em outros estados não tem o perito que faz tudo isso não mora vai mudar porque hoje o perito não é mais fácil pegar o celular e tirar você e o perito sabe o que quer tirar de foto exatamente é que aqui em São Paulo tem a figura do fotógrafo desenhista em outros estados não mas nós somos preparados na academia quando a gente faz o curso você tem tudo isso aula de fotografia de tudo então você tem que saber se virar o fotógrafo cai em cima do cadáver não dá então nós temos casos não é assim nossa a gente vê isso o tempo todo mas temos então esse departamento de psicologia é importante um departamento ou ali um consultório de psicologia para atender esses casos e o chefe tem a possibilidade de encaminhar porque de repente a vida do indivíduo ele pode demonstrar isso depois de um tempo você pegou a câmera em cima do cadáver ou ele te deu não eu tive que tirar você teve que pegar a câmera do meio tirar ele de cima e pegar a máquina ou seja mexeu no local de crime ele mexeu no local eu já deixou eu só estou começando a imaginar isso agora os três mortos e você tirando a câmera é exato eu tenho até uma foto disso eu vou achar vou colocar no instagram porque eu estou junto com o pessoal do IML carregando um caixão assim essas fotos lindas nossa que fato boa boa né mas eu estava bem assim na foto lá do lado no meio do mato com o pessoal e o caixão eu vou pegar e vou colocar lá no instagram foi esse local especificamente que o fotógrafo caiu ele depois voltou para a base dormindo né deixei ele no banco de trás falei deita dorme porque não vai fazer mais nada mas num caso como essa pessoa daí ele fica sendo transferido ou não? não a transferência não é assim se ele até se as pessoas percebem que realmente ele está precisando de atendimento não sem ter um companheirismo legal que ele vai trabalhar tal mas tem o indivíduo que é alcoólatra é complicado e tem gente muito boa que infelizmente está assim então a gente precisa ter o bom senso é encaminhado para fazer um tratamento mesmo assim um distúrbio psicológico agora o caso da PM pode ter sido isso Beto que eu não tenho informação suficiente mas você vê ele atacou olha só ele é um sargento ele matou um sargento e um capitão que deve ser até dois homens armados todo mundo ele usou um fuzil mas veja que diferença porque a PM tem uma coisa muito de hierarquia eles respeitam demais se você perceber que tem um policial ali preservando o local chegou um superior imediatamente é aquela coisa já vi isso muitas vezes o cara muda isso abaixa a cabeça para ele atirar no capitão impressionante ele era um sargento o oficial ali é o capitão foi aqui na cidade de Salto o PM sargento Gouveia é bem comum os nomes assim que é o nome de guerra então eles trazem inclusive no uniforme a vítima é um sargento como ele o Roberto da Silva e o capitão Josias Just comandante da PM ainda do local de Salto não era só o capitão ele era o comandante da polícia militar então o cara que era o top lá infelizmente ele chegou com o fuzil não sabemos ali exatamente o que aconteceu aqui parece mais que o indivíduo estava num surto e o que matou era uma pessoa bem gostada pelo que eu estava vendo as pessoas gostavam dele ali no batalhão no batalhão nas coisas dele então o que pode ser ali realmente um surto psicótico e ali ele não vai fazer diferenciação você vê que ele passou por cima da hierarquia de tudo para atirar num capitão que era o comandante da PM na cidade ele não era só capitão e num colega que era sargento também pode ter sido isso pode ter sido um momento daquele curto circuito que acontece que a pessoa tudo bem ele é uma ótima pessoa tal de repente ela vai aguentando 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 chega um ponto que aquela panela de pressão que explode isso acontece também você não precisa ter necessariamente um transtorno mas acontece a pessoa vai guardando tanto em geral aquelas pessoas que sabe vão guardando o PM do Paraná só que ele matou a família e dois transeuntes que não tinham nada a ver exatamente aí explode ele perde o senso crítico aquela coisa do ficar tudo fica teu olho fica preto você não vê mais nada você fica na escuridão exatamente e vai andando aí isso é realmente uma coisa que você não premedita não que você não explica que vem é uma fúria é uma fúria de momento é o dia de fúria não é um transtorno mental você vai fazer análise realmente essa pessoa não tem nada disso e acontece com uma relativa sabe frequência em qualquer nível não precisa ser um policial então pessoas que por exemplo que passam a vida toda com outra e oprimida humilhada aquela pessoa vai 40 anos de repente o outro fala ah é o motivo vai lá e mata você fala eu nem acredito que meu pai fez isso tem um caso que eu cheguei até a comentar do indivíduo que matou a mulher os filhos não acreditavam falaram assim não pai não foi você não é possível por que você está assumindo isso não mas fui eu que ele inclusive cortou a cabeça da mulher cortou a ponta dos dedos nós comentamos depois de 40 anos e os filhos falaram não realmente era difícil aguentar minha mãe a mãe porque a mulher humilhava aquela pessoa que vai aguentando vai aguentando um dia a pessoa fala ah você fala não dá mais então é o que a gente chama de perder o senso crítico é aquele criminoso né assim inesperado você não espera que aquela pessoa acabou de fazer isso nesse caso a mulher realmente criou o seu próprio assassino foi criando porque você era uma pessoa intratável intragável devia ser uma pessoa que o humilhava o tempo todo tem gente que passa a vida assim é Elisa Matsunaga do outro lado é é o Eliso Matsunaga é exatamente chegou um ponto que você fala não dá e entra realmente nesse aspecto Beto de dar esse curto circuito então toda essa capacidade que você tem de avaliar a consequência de ter um senso crítico de falar olha não vou fazer isso não é o correto você perde tá perdeu daí você cai em si tem pessoas que não saem nem do lado do cadáver às vezes eu atendi um caso que o indivíduo ficou do lado da mulher matou a mulher e falou não pode chamar a polícia vem me prender porque porque vem culpa depois vem né vem vem culpa vem arrependimento não deveria ter feito isso bate o arrependimento bate a culpa bate o remorso a gente não está falando de psicopata uma pessoa que vai entrar nesse curto circuito ele tem avisos antes porque é o curto circuito que ele vai sendo construído pelo outro lado principalmente pela frustração pelo ressentimento pela frustração por esse sofrimento psicológico emocional não todos que tem isso vão fazer mas algumas pessoas quando tem pessoas que eu já vi que começam a gritar uma hora no trabalho às vezes tem isso tem que chega e dá essa explosão é bem isso chega aquela coisa que nunca vi ninguém faz isso eu vi uma vez e foi ridículo a pessoa jogar tudo da mesa para baixo é bem por aí e tem uns que fazem isso tem outros que atiram ou jogam uma cadeira ou jogam a cadeira gente já vi uma pessoa jogando um sapato sim quase pegou joga o que tem na mão porque não aguenta mas você passou de todos os limites tem gente que lida razoavelmente bem com isso não faz nada disso mas tem gente que faz desde jogar um sapato até dar um tiro na cara da pessoa a diferença é que você não tem uma arma mas se você tacar o sapato de um jeito você mata também também pode ser agora tanto na PM quanto na polícia civil o grande facilitador é a arma e todo mundo manda armado apesar de que de novo lá em Dourado ele queria pelo que saiu queria explodir o lugar então ele queria fazer destruir esse desejo de destruição o Aurinha Figueiro ele queria pegar e jogar mesmo tudo para o ar tudo para o ar conseguiu aí saiu com a viatura fugiu depois ele viu que os caras vão vir aqui vão me matar então é melhor eu me entregar porque e eu parti para cima mesmo aí ele ficou pianinho já falou não sou eu com a PM meus colegas meus amigos vocês são amigos amigos e ficou pode me algemar está tudo bem foi um momento de fúria aí ele mudou se uma pessoa está querendo ser policial o que você diria para ela? é se informar vai fazer terapia antes é não é se informar direitinho como é que é o mundo do funcionalismo e da polícia em geral e não é porque é aqui no Brasil não viu gente em todo lugar filmes que vocês assistem dessas tensões isso existe e qual é o grande problema? você está armado e aquele que está do teu lado também está armado então a arma de fogo é um facilitador Beto porque se você não tem dá um tempinho ainda de você parar e pensar porque você vai ter que pegar alguma coisa para agredir o outro uma faca um pedaço de pau mas você entende que dá um a arma não você puxou aqui puxou o gatilho acabou a pessoa está lá longe e a arma foi desenvolvida a arma de fogo o revólver ou qualquer outra para isso mesmo para você se defender ou agredir à distância não é para você enxergar e encostar no cara então gente você sai na viatura são três pessoas armadas e tem que sair e uma pessoa que é o chato chato no seguinte sentido que reclama de tudo reclama que vai fazer coisas do trabalho ninguém pediu para ele lá na minha casa pintar o teto as pessoas que são coisas que são parte do dia a dia do trabalho e a pessoa pode estar assistindo agora e percebendo que ela pode ser que ela não está sofrendo bullying que ela está sofrendo ela mesma a chatice dela essa pessoa pode mudar? difícil nem percebe a pessoa nem tem esse raciocínio ou não percebe ou é difícil porque eles são muito vítimas mas o que eu vejo é gente que não tem aquela vocação para esse tipo de trabalho caiu ali de paraquedas mesmo ou porque é concurseiro porque tem um pessoal assim ele faz concurso para qualquer coisa passou gente dentro do funcionalismo público já é complicado essa questão da frustração você não vai ter as coisas maravilhosas do jeito que você quer no tempo que você quer é uma luta constante às vezes você nem tem você tem que pegar alguma coisa sua e levar ah mas eu não faço isso então você pense mais uma vez porque vai ser complicado já chega a levar computador sabe impressora para usar vem vem aí você fala eu estou usando o material meu gente de casa aí insiste insiste a coisa vem por quê? porque é sempre vontade política de verba de verba que é destinada você tem uma previsão e não vem aquilo e você tem que lidar com isso porque quem é diretor também os diretores também tem que lidar com essas dificuldades porque a gente chega e joga em cima do diretor mas a verba era x e veio x menos y não tem como então é frustrante em qualquer nível e não é só na polícia a gente vê pesquisadores comentando isso está vendo a verba para ciência ou para pesquisa era não sei quantos milhões veio e agora? não dá para você fazer então é em geral um trabalho frustrante nesse aspecto se você cria muita expectativa então tem que saber lidar com isso é uma coisa de personalidade e procure saber exatamente o que é esse trabalho não vá com essa história porque eu assisti o Dexter porque o Criminal Mind mas tem as pessoas às vezes querem discutir argumentar usando o sério Beto e já fala mas pode parar eu não vou ficar argumentando com você que você está usando como exemplo o Dexter sem condição é aquele laboratório dele só ele ah o CSI nossa eu resolvo na hora eu saio já pego já mando para o DNA quando eu chego cheira o cadáver está podre e você está assim nossa essa coisinha não existe isso gente ninguém aguenta você tem que fazer o exame mas não desse jeito como se fosse nada e chega está sempre um lugar muito bom muito limpinho não tem nada o cadáver está lá bonitinho para você examinar e aí está manda o exame e acha que vai sair em 30 minutos o exame de DNA não os caras tem lá no laboratório N casos é sempre muito serviço e o exame não dá para fazer em 30 minutos vai entrar em uma fila porque o outro ali na frente também é prioridade para quem é parte daquele alguém comentou aí que disse que é cientista alguém que estava comentando também sou cientista a Renata Biancalana é membro obrigado Renata fora do Brasil ela disse também sou cientista e os perrengues que passamos aqui nos laboratórios nos fazem ser profissionais mais valorizados fora do Brasil pela nossa criatividade na diversidade não é incrível a polícia nós já tivemos caso da polícia americana e da polícia japonesa visitar o instituto eles ficaram saindo de viatura e falaram gente vocês são heróis vocês são os caras porque o que vocês fazem aqui entendeu desde isso a polícia científica o cara falou eu não acredito que vocês saem para realizar e as coisas que acontecem aqui o cara é do Japão ele falou eu quero ficar mais tempo eu tenho que aprender o americano é a mesma coisa o cara ficou impressionadíssimo brasileiro se vira não é nem 30 nos 10 mesmo nos 10 você sabe que em cinema e TV também né a equipe brasileira a gente tem muito menos recursos do que um americano um canadense europeu exato então toda vez que americanos vêm para cá gravar eles ficam fascinados principalmente com a equipe técnica que tem que se virar às vezes com um grampo se resolve um negócio que lá nos Estados Unidos tem o sindicato disso daquilo daquilo chegam todas as pessoas e ficam dias paralisa a gravação volta e o cara fala não, espera um pouquinho já vi uma cena dessa o cara me dá um secador de cabelo secou um negócio que queriam mandar para os Estados Unidos para não sei o que ele falou não é só fazer isso aqui quer ver pronto o diretor americano fez essas pessoas então a gente tem esse poder de conseguir no mínimo fazer o máximo exato pelo desejo que a gente tem de querer fazer de querer e olha gente acontece hoje por exemplo nós temos essas trenas eletrônicas tem o maravilhoso sabe como é que a gente fazia esse quadro eu fiz esse tamanho com um negócio de celular eu não sabia que tinha eu fiquei impressionada para saber exatamente maravilhoso e quando você não tem você tem que medir a altura de um viaduto é a pedrinha com a corda você joga lá maravilhoso e corta a corda o pessoal fica impressionado com isso barbante eu já saí é o barbantinho para você fazer você precisa fazer inclinação desse cara sabe é tudo ah não tem o teodolito você vai ter que usar um outro recurso até chegar um teodolito para a gente usar boa é verdade exato então eles ficam realmente impressionados é verdade o que ela fala e dentro de ambientes como esse da polícia o cara que não está disposto a se doar como todos se doam de alguma maneira ou pelo menos a maioria essa pessoa fica uma pessoa meio que encostada não vai comer minha pizza comigo e a pessoa fica chateadinha fica porque acha que tudo tem que girar ao redor dela e não é assim é sempre o indivíduo que vai arranjar confusão aí ele está importunando a primeira oportunidade ele é transferido é a tal história do transferido vai perturbar o outro lá quem sabe ele se ajusta porque trabalhar em crimes contra a pessoa não é fácil não é para todo mundo eu até entendo porque tem gente que cai ali de paraquedas ou então acha que nossa que legal eu adoro o CSI vou fazer isso aí o caso Isabela eu quero ser o perito que vai pegar um caso desse e vai ver que na real não é isso que bom que você queira trabalho mas não queira só a celebrização da coisa porque ela é o resultado de um trabalho você pode transferir essa pessoa para um outro núcleo que ali ela vai desenvolver muito bem tem isso também porque a pessoa vem meio iludida ela não sabe a real que é chegar num local de crime não só o local porque você vai ter cheiro de sangue de tudo ali e você vai ter que coletar você vai ter que mexer no cadáver tem isso também mas eu preciso mexer no cadáver não você faz a distância de exame você não vai limpar aquele sangue para ver o ferimento embaixo e se você não virar e ter um revólver embaixo da vítima como já aconteceu ou a faca não pode você tem que pelo menos virar o cadáver esteja em decomposição você vai tomar ali os cuidados hoje a gente tem recursos tem a vestimenta correta hoje já tem tudo isso graças também ao caso Isabela que isso aí entendeu ele pôs de novo ele pôs como protagonista de uma investigação uma área da polícia que a gente só reconhecia nas séries americanas que a gente não fazia ideia do talento que tínhamos aqui isso daí é muito foi muito bom foi um divisor de águas em todos os sentidos até no próprio meio tinha juiz que não sabia o que a gente podia fazer tem promotor que não sabia tinha advogado então que negócio é esse estudo criminalístico acho que é o mesmo de IML ah no IML misturava as coisas tinha juiz que pedia exame de lesão corporal para o IC nós não fazemos isso do IML para você ver o desconhecimento aí a coisa apareceu então teve institutos principalmente em outros estados que os caras criaram construíram institutos o Ministério da Justiça distribui material maleta tal de luzes de reagente bom para todo mundo trabalhar foi em função disso e muita gente chegou fantasiando nós tivemos lá na ocasião o doutor Moraes que era o diretor veio um pessoal da Polícia Federal que eles em geral não fazem crimes contra a pessoa mas a coisa ficou tão assim nós queremos fazer um estágio sei lá chegaram 15 no primeiro plantão no dia seguinte restaram dois depois foram embora de 15 e 2 de 2 já foi maravilhoso chegaram todos ah não porque a gente quer ver como é que é um local tá já começa de você sair na viatura e parar você porque o cara está caído porque a mulher está tendo nenê porque é rolo não sei o que aí chega no local até chegar no local você tem locais você tem locais que vão nascendo tem que sair de colete você pode usar o teu jalectal mas você tem que estar com colete você tem que estar armado todo mundo porque não dá para você empresta sua arma aqui agora que a gente vai pegar um perrengue empresta sua arma meu querido não é que nem escova de dente você não empresta para ninguém é tua não imagina e você tem que estar lá e a equipe tem que estar preparada e aí percebem que não é isso então gente a melhor coisa é informação vai se informar corretamente do que é se mesmo assim você tiver esse interesse aí beleza é aquela coisa do vocacionado não dá para não se constrói isso com uma pessoa que não tem interesse eu estou pensando também que eu não sei se tudo virou notícia que eu acho ótimo que se noticie ou se as pessoas estão ficando mais violentas também de alguma maneira desde os ataques a escolas essa história do cara eu estou vendo uma hora que vai ter sei lá uma empresa essas pessoas que estão à beira desse ataque de nervos elas têm alguma característica que você olha e você faça e avisar alguém porque eu fico imaginando quais foram os sinais que esse cara que esse dourado deu ou que esse sargento tenha mostrado então é isso Beto primeiro é treinamento desses superiores de quem está lidando precisa ter um treinamento para isso e é a figura da psicologia nesses ambientes gente precisa parar com esse negócio de achar que psicólogo vai lá só vai conversar terapia não é conversa não é você conversar com um padre com um pastor com seu amigo não é é ciência precisa ter isso nas empresas precisa ter um departamento de psicologia se você já você já tem uma preparação olha o indivíduo está reclamando muito disso ele tem atitudes mais grosseiras ele não está conseguindo permanecer conversar com os próprios colegas ele se isola já é um motivo para falar o que está acontecendo e encaminhar isso para o departamento dentro da polícia é obrigatório isso obrigatório porque a gente tem inclusive suicídio eu mesma atendi dois suicídios de colegas de colegas um deles eu cheguei tirei o plantão na sexta no sábado à noite eu estava de plantão passaram o caso para mim eu não atentei quando eu chego lá era um rapaz que tinha trabalhado comigo no dia anterior era do IML e teve gente que se matou dentro do próprio Instituto de Criminalística então tem isso sinais é claro que ele deu é que as pessoas não têm preparo para isso Beto você não vai perceber se você não tem uma orientação você não percebe você fala sabe gente parar com você mimimi teve um piripaque a mulher é isso mesmo é histérica espera aí alguma coisa está acontecendo claro que a gente tem aqueles que gostam de ficar mesmo chamando atenção mas tem uma boa parcela que não é isso e você tem um lugar para você encaminhar dentro dos lugares dentro da psicologia constatou que o negócio está sério ali também tem que ter a facilidade de você encaminhar isso aí para a psiquiatria ou para uma internação tem que o Estado tem que ter esse tipo de coisa porque senão fica na mão também de um chefe que ele não é da área ele não é obrigado a saber isso a identificar um surto ou qualquer coisa assim então vai desde o treinamento de qualquer pessoa que vá para um cargo de chefia e você ter para onde encaminhar essa pessoa ótimo Aru o Superchat encerrou que eu vi aqui que tem um monte encerramos aqui que eu vi aqui que tem bastante muito obrigado pelos Superchats todos que vocês mandam a gente adora ficamos lisonjeados aqui com vocês querendo conversar com a gente a gente ficou super feliz muito bom coisa que só me deixa é muito bom então para a gente encerrar só aberto o caso da PM a gente não tem muita informação mas pelas características ali tem tem coisa importante seja de um transtorno dele se fazer ele pegar um fuzil e matar um capitão que é o comandante lá ou alguma coisa entre eles que ficou uma situação a gente não sabe qual a relação porque assim do Dourado ele fez questão de ficar repetindo então a gente entende um pouco mais não a relação dele com os mortos porque quase a relação seria com os superiores mas aquilo que você falou perfeito no caso desse sargento a polícia militar se fechou em copas ali aqui em São Paulo a gente não sabe mas qual será a relação exatamente a gente não sabe se ali existia uma relação abusiva a gente não sabe se estava ali numa tensão extrema pessoal porque isso acontece gente isso acontece e quando chega nesse nível você tem que sair você tem que pedir transferência ou você tem que fazer cara de paisagem para aguentar essa situação até você conseguir sair porque tem isso também tem um indivíduo que ele não tem capacidade de ser chefe de chefiar nem de gerenciar nem de dirigir coisa nenhuma então o cara é colocado lá já cria um ambiente porque ele não é nem dali então eu vou pegar um cara que fazia um acidente de trânsito e vou botar ele para ser diretor do crimes contra a pessoa o cara não tem espírito ele nunca foi num local então já começa o cara começa a usar coisas que ele usava nós temos de trânsito ou no patrimônio para crimes contra a pessoa não dá são coisas totalmente diferentes o cara nunca foi numa cena de crime ele nunca fez a mão num cadáver ele nunca e essas coisas acontecem porque é cargo de confiança é tal do cargo de confiança ali você põe qualquer coisa e eu queria saber se o que aconteceu no Ceará foi o gatilho final para o que aconteceu em São Paulo porque foi muito próximo foi como os ataques à escola exato eu acho que tem uma relação realmente tem alguma coisa ali muito próximo de um dia para o outro o que um que está ligando com o outro qual teria sido mas é a motivação se eu já estou com esse tipo de ideia se a situação já não está boa o imitador é exatamente o copycat vai lá e fala bom está vendo o cara fez isso não aguenta eu também não aguento não vou fazer é um estímulo mas vamos dois para a cadeia agora são homicidas pede o cargo homicidas porque você conseguir passar pela salinha da cancela e matar pessoas exato é muito é nada disso gente justifica não é uma questão de você ele me fez mal é o quanto que você consegue a não ser num momento sei lá vem uma pessoa em cima de você e é defesa sim ou vai matar uma pessoa que você ama é você defende outra coisa é você arquitetar porque os dois foram para a ascensão arquitetados a gente não sabe se o da PM em São Paulo foi na hora do expediente ele virou e atirou mas vamos supor que seja igual o do Ceará então ele vai para matar vai então ele ficou maquinando ele ficou pensando ele ficou desejando ele ficou orquestrando exato então aí teve um tempo de maturação agora da PM a gente não sabe exatamente o que foi se essa pessoa já tinha algum transtorno se já estava em tratamento voltou o que exatamente aconteceu outra coisa gente aqui a gente comenta explicando não está justificando porque nada disso justifica existem maneiras de você saia chega um ponto você fala não dá eu vou pedir exoneração acabou isso aqui não dá para mim vai tentar outra coisa na vida você precisa ter a coragem de fazer isso também o que eu mais acho importante nas coisas que a gente conversa aqui é de nós percebermos enquanto estamos vivos a evitar as nossas mortes de forma como essa então o quanto que a gente constrói o nosso assassino o quanto que o outro ali pode estar dando sinais de que a infelicidade dele está chegando no limite e você vai ser a escapatória dele e isso acho que a gente tem que ficar a gente tem que perceber para a gente para mim eu aprendo aqui toda hora tentar me defender desse mundo que está cada vez mais doido exato então é uma coisa de não justificar e sim aprender e se você se percebe nesse limite também tem que procurar ajuda procura ajuda porque você pode você pode evitar de você vir a ser caso é virar um caso é melhor você vir visitar gente que você gosta do estúdio quer conhecer a Rosângela eu caso do que você virar aqui um caso da gente conversando exato então se você tem se você tiver essa consciência rápida eu estou eu estou ficando sem equilíbrio eu não consigo mais eu odeio todo mundo no meu trabalho eu não vou ser simplista de virar e falar assim sai porque a gente só quem paga suas contas sabe o quanto que você e lugares muito abusivos eles também formam como relações abusivas a porta de saída fechada você não acha você está numa sala escura e você não encontra a porta ela existe mas você vai ter que ficar tateando a sala e tenta às vezes está no teto mas você tem que querer sair dessa sala só que muitas vezes as pessoas não percebem que tem saída porque a própria empresa cria nessa pessoa essa ausência de mundo lá fora sabe empresas que ficam muito assim ai olha está tudo muito complicado lá olha está tudo mandando embora olha você viu isso é cilada para não te pagar mais e para você ficar com medo e você ficar naquele mundo da Alice que você não consegue achar o espelho para cair fora então não vou ser simplista de virar e falar assim sai mas às vezes você tem que entender que tem saída a infelicidade no local de trabalho é para a gente também é claro a gente justifica eu falo até um pouco como quem já tudo você justifica para você estar lá dentro daquela empresa que você odeia com as pessoas que você odeia só que você pode chegar num ponto gente de pior sair de lá para a cadeia é exato e cadeia eu não estou afim se você estiver afim vai lá você eu não não você vai criar um problema esse sim é melhor a gente e a solução vai ser bem ruim que nem não tem amor às vezes ali tem a sua dor então a gente precisa ter dor o dia inteiro perguntas vocês lá dos Estados Unidos quer perguntar em inglês Bárbara você Tatiana que está querendo entrar você está vendo você vai entrar eu concordo uma coisa o mundo do funcionalismo público o mundo público o mundo que vem lá do negócio chamado Estado é tudo mais complicado uma vez que você tem tudo mais complicado você vai trabalhar em locais sem verba então a gente tem que saber disso tem que ver exames psicológicos ou psicotécnicos não sei como é que você fala essa rotina de passar além daquela que você fez quando entrou ter uma permanência boa pergunta não eu não tenho conhecimento depois de uma operação difícil sim que aí o teu superior vai chegar e falar não está legal você deve você não sei nem se no Ministério Público tem eu sei que na polícia aqui em São Paulo tem tem inclusive no Instituto de Criminalística na Sobreintendência tem então ele provavelmente não passou por nenhuma situação dessa é não dá pra a PM tem também tem desde o Barro Branco mas eles tem atendimento psicológico a polícia isso eu estou falando de São Paulo não sei em outros estados e gente vamos parar de preconceito idiota contra terapia psicólogos e tudo mais faça eu já disse 500 vezes devia ser feito por lei as pessoas vão fazer terapia por lei dos 20 aos 30 se todo mundo fizesse seríamos uma sociedade melhor se você chegou aos 60 começa se você tem 15 e quer fazer faça ah mas eu não tenho dinheiro todas as faculdades de psicologia do Brasil fazem atendimento gratuito faz atendimento gratuito muitos 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 psicólogos mais caros do país eles fazem também pro bono desde que você mostre a necessidade que você tem querer fazer terapia é de você buscar é só você pegar entrar no Google e colocar ali terapia gratuita como eu faço para sobreviver a mim mesmo não me venham mais com argumentações do ah não tenho tempo ah não tenho filho eu fazia terapia de sábado que minha terapeuta abria de sábado é assim a gente vai buscar eu fazia terapia às vezes 2 da noite às 8 às 10 da noite porque ela sabia que eu precisava e o horário que eu conseguia ter a gente quer a gente consegue e terapia é importante para você não chegar nesse limite de matar ninguém pelo amor e tem atendimento parem disso de achar que terapia é psiquiatra é de louco não você vai ficar se você não fizer exatamente e tem até atendimento online pelo menos no início tem vários tem atendimento online tem médico que está dando consulta online tem psicólogo também que pelo menos assim para avaliar tem muitos é ele vê se tem condição de continuar online ou não então tem possibilidade sim ainda mais no mundo de hoje que as suas coisas são longe é exato façam vão atrás não deixem de fazer só vai melhorar a sua vida você não quer perguntar nada? comentar nada? nem vou perguntar nada? então está com a terapia em dia? estou com a terapia então assim é que é importante o Rogério você quer perguntar alguma coisa? está bastante falante só prestei atenção para assimilar o que foi o programa o episódio porque o Rogério está conhecendo o crime social hoje aqui pessoalmente aquele é o pai da Bárbara ele veio acompanhando gostou? sim já se inscreveu no canal já curtiu compartilhou ligou o sininho marcou nas suas mídias sociais já se tornou membro já se tornou membro eu já enviei vídeos para ele assistir assista esse vídeo que interessa assista Rogério não dá só isso é da Vale ah da Vale aí fica aí fica aí que é bom aí que é bom alguma coisa do Moraes? quer comentar alguma coisa Moraes? foi direto há muito tempo não é? não, não está tudo certo está tudo certo estamos no caminho realmente é isso que acontece mesmo a gente fica pensando que é tudo um mar de rosas e não é bem assim em nada é um mar de rosas em nenhum lugar é um mar de rosas não existe nem a Nicole Kidman deve viver um mar de rosas a Jennifer Anson deve ter os seus perrengues desde Friends e antes também e durante todo mundo tem os seus perrengues senão não seríamos não é gente? não tem não tem como para foto bonita no Instagram às vezes você tira 80 exato e para conseguir dar aquele sorriso às vezes você não está querendo sorrir então a vida ela é feita diz todas as mas você tem funções que são muito mais primordiais em alguns casos como médico policial aquilo que eu digo que o estresse da vida e o estresse ao redor do estresse do trabalho podem prejudicar outras pessoas então se o médico eu sou contra eu não entendo porque existe isso plantão de médico de 48 horas já tentaram me explicar eu e o Beto Ribeiro não gostaria de ser atendido por um médico que fez um plantão de 48 horas eu nem pergunto às vezes porque eu acho que você é humano e você precisa dormir e eu acho que o médico é aquela pessoa que tem que estar mais desperta mais em paz mais pronta para trabalhar um erro médico mata a pessoa mata dá um tratamento errado um psiquiatra que dá um tratamento errado em uma pessoa ele destrói a mente daquele ser humano um policial com uma arma que não está adequadamente colocado naquela função ele mata pessoas ele destrói ele tem o poder da morte tanto médico quanto policial então eu acho que esses são elementos pessoas que deveriam ter assistência e eu falo policial de todos civil científico militar bombeiro eu acho que essas pessoas elas tinham que ter um acompanhamento obrigatório porque só faria bem para eles e para a sociedade inteira e para os seus ao redor com certeza esse dourado se ele tivesse tido um acompanhamento psicológico durante a sua vida profissional posso estar errado mas é a sensação que eu tenho como ser humano talvez ele percebesse que ele não era policial exato talvez ele fosse uma pessoa mais legal uma pessoa menos chata se ele for chato ele talvez olhasse e falasse assim isso não é para mim exato e aí você lá abriu uma floricultura e seria feliz então é uma questão de você poder se perceber de não ser não destruir a vida do outro a sua própria para que virar isso tudo então nem sei mais agora onde eu comecei mas eu terminei assim bonito falando faça terapia se chegou até aqui escreve aí faça terapia todo mundo vamos fazer em busca da terapia Raiz Almeida Beto doutora Rosângela e toda a equipe só para falar que amo vocês obrigado Raiz um beijo Jaqueline Veneno olha o nome eu adoro Jaqueline veneno eu lembro da Marina amo o canal Beto beijos Beto doutora Rosângela e tudo mais obrigado Jaqueline Vanessa Souza super beijo para esses dois maravilhosos de irá de Boston olha Boston está com a gente está com tudo a Rosângela para deixar ela felizinha aqui manda aí onde vocês estão ela adora esse momento ela adora esse momento war dela no giro no mundo não é mais que war a gente está em guerra o giro no mundo ela gosta de girar o negócio lá como é que é aquele globo envia o mundo então manda para ela para dizer quem está onde está pelo mundo inteiro Vera Guedes beijos Semibel me envia um abraço abraço não vou mandar beijo Semibel abraço abraço que você gosta do abraço que dá serotonina é o citocina é o do amor Semibel um abraço para você Rosa Oliveira Beto doutora Rosângela equipe maravilhosa vocês são excelentes trabalham irreprochável irreprochável obrigado Rosa um beijo para você também Sandra Sazak beijos Marcela Alves Vasconcelos Beto doutora Rosângela manda um beijo para mim faço aniversário na segunda segunda-feira Marcela beijos para você beijos já está virando 22 já não é mais taurino já é geminiana é doido igual eu eu acho que sim já é gêmeos eu sou libra com gêmeos então sou uma loucura adoro vocês e seu canal sou de Cachoeiro de Tapimirim Espírito Santo um beijo Marcela para você e do e da e da do Roberto Carlos e daquela da da Luz del Fuego ah é Luz Natália Freitas espetacular vocês dois beijos de Araraquara um beijo de Araraquara tenho família com Araraquara Semibel adoro vocês dois meu nome é Semide Belo Horizonte um beijo Semide Belo Horizonte um beijo Dinho Oliveira oi doutora Rosângela perdi recentemente meu companheiro de sete anos estou deste jeito inconformado no que fica a saudade amo todos vocês ah eu estou falando sua amiga isso Odinho que triste é triste mas a gente vai seguindo eu sempre digo que com saudade a gente anda mais do que com tristeza e deixa a tristeza e chora gente tem gente que não chora é chora dá saudade conversa exato eu tenho certeza que a gente vai tudo se encontrar depois então isso me dá uma paz no coração eu também Vanessa Honorato obrigado por apoio mas só vou encontrar quem eu quero hein gente só para avisar ah sim eu também chato que ficaram chato fica lá Vanessa Honorato obrigado por apoiar a literatura obrigado Vanessa abraço ela é uma bibliotecária ah bibliotecária obrigado muita gente tem me falado estou tão feliz você está sorteando livro as pessoas estão querendo eu também acho tão legal acho livro tão bonito gente não tem decoração melhor do que livro pela casa é verdade livro pela casa é uma coisa que te traz tudo primeiro que eles são bonitos as lombadas descoloridinho é uma leia não vai no sebo compra só para dizer que teve tem gente que compra por metro você já viu isso sim é mas ler nada não dá tem que ler o livro eu acho assim livro incrível não me rendi ao Kindle ainda uma hora vou ter que me render mas não me rendi obrigado Vanessa um beijo mas também leia você quer pelo Kindle leia quer pelo tablet leia leia que é bom isso é importante Inês Freire beijos Angela Oliveira Henrique esse pôster já é meu vamos torcer aqui beijão Beto doutora Rô beijo Angela Patrícia Santos Beto do céu quero beijo beijo Patrícia beijo meu da Rosângela e o pôster o pôster vai estar no sorteio em breve vamos ter a loja estou ali com o Hugo esperando a loja se quiser ir passando aí os produtos só para as pessoas se tiver fácil não está fácil não está fácil para ver o produto olha o Moraes ali passando Jéssica Popoff um beijo Jéssica obrigado pelo bolo está uma delícia o bolo não que ela mandou para a gente nossa é delicioso comi muito aqui estou batendo meu ponto um super abraço para a Rosângela sinto muito pelo seu luto beijos Beto para umidificar um pouco aqui e a minha tosse seca já está voltando então por isso que eu estou com o cachecol Maria obrigado Roberto um beijo e a Roberta manda sentimentos pela sua amiga querida muito obrigada Maria Laura do Santos adoro vocês beijos de Santos especial para Odete Odete manda beijos com certeza um beijo para Santos Maria Laura Camila Portolani beijos para vocês para Odete obrigado pela Odete agradeço pelo meu Rosângela agradeço pelo dela obrigada Annalisa Calhau beijos para os dois apaixonada pelo cenário está bonito está lindo gente fica passando as vezes vídeo antigo eu falo como é que a gente eu falo para o Saulo olha Saulo agora que eu nem falei com você hoje direito olha o Saulo aí não estou falando muito com o Saulo Saulo está chateada a mãe do Saulo eu tenho que falar mais com o Saulo a mãe do Saulo vai ficar triste como é que a gente deixou o Saulo isso daqui ficar vazio desse jeito menino a direção de arte é by Saulo by me by Aru mas não é mais é mais por mim e por o Saulo o Saulo pôs pôs uns negocinhos o Saulo a gente saiu tacando coisa viramos medo foi maravilhoso adoro está super bonitinho adoro meu Pac-Man obrigado analisa Regina Sueli obrigado pelo trabalho de vocês que fazem a diferença em vários setores da sociedade beijo para todos no canal muito obrigado Regina Lena Johansen beijos super eu acho que a Lena está na Dinamarca se não me engano super pelo negócio que está aqui marcado super super Thay Beto sou eu Tiago da Alemanha Tiago um beijo para você um beijo enorme você na doutora Rosângela estou viciado no canal muito obrigado quero o quadro do Odete vamos torcer boutique de cupcakes ai boutique de cupcakes cadê essa cupcake estou atrás de cupcakes São Paulo não acho eu preciso desse pôster da Odete please beijos vamos torcer aqui Marina Azevedo Mary Kay beijos Inês Freire beijos Rosângela Barreto beijos Rosângela Rosângela Eliane Brandão adoro todos vocês beijos Aru quando tiver o pessoal mandando da cidade se você quiser vai soltando se o povo mandou Andréa TM beijos a todos especial para a doutora Rosângela uma pessoa linda por dentro e por fora vocês são maravilhosos quero mais um pôster mais um porque você ganhou outro acho que já ganhou vai ter um monte gente agora semana que vem eu já quero estrear o Mel no Azul tem uma de pedir para fazer o Mel no Azul que crime é esse Mistério S.A. e tem o Beto do Céu que é quando ele se esvém já está lá beijo Andréa Cíntia Queiroz e manda foto quem ganhou o pôster manda foto mostrando como é que ficou o pôster na sua casa Cíntia Queiroz Oi doutora Rosângela e Beto amo vocês quero o pôster da Odete para meus filhos felinos Willy Cat Felícia Brisa e Mel vamos torcer quatro corajosa bem mas sabe que eu acho que é melhor ter dois gatos que um porque a Odete fica muito apega muito carente está lá nervosa quando chegar olha beijo de Quebec Canadá ali ó litoral norte de São Paulo vestígio latente Foz do Iguaçu Mariana lá em Foz quero ir eu fui muito criança eu acho então disse olha a sua conterrânea a Patrícia Santos beijos da Bahia Fernanda Miranda Campo Largo Paraná muito bem Roberta de Santos muito bem Amanda de Guarulhos olha Guarulhos um beijo Amanda Florianópolis Massarandupió Alain ela é o Alain nada ele está em Massarandupió Alameda Barro Santa Cecília olha está do lado de casa mora ali do lado Quarteira Algarve olha lá de Algarve Portugal que bom Regina agora um beijo Recife Luana Viano um beijo Blumenau Santa Catarina olha aí a Sônia está lá Toledo Paraná Paraná está cheio aqui Sabrina está em Espírito Santo Flórida Estados Unidos olha aí pessoal aí do Estado Natal Natal Rio Grande do Norte Buenos Aires Argentina Carioca fã do canal Brigão estou aí em Agosto Érica Acosta da Inglaterra que legal Itália a Dulce lá na Itália Patos da Paraíba muito bem beijos da Áustria um beijo olha a Áustria Kaufman Texas United States of America beijos lindos amo vocês Vânia de Ubatu boa inveja quem mora em praia eu tenho tanta inveja inveja mesmo beijos Diamantina Minas Gerais beijos Diamantina estou sempre ligado você Aracaju aracaju está vendo povo da praia só me dando inveja beijos Oricuri Pernambuco sertão de Pernambuco que legal não conheço mineira no Texas Estados Unidos a Rebeca um beijo mineiro gosta manda um abraço para Poços de Caldas sabe que Poços de Caldas Nádia passei minha infância lá ia direto lá e aqui os paulistas gostavam muito na década de 50 muito a Itália minha mãe passou o olhão de mel em Poços de Caldas Itália Dulce um beijo Itália 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 Jaraguá do Sul Santa Catarina Santa Catarina Votuporanga São Paulo a gente do interior de São Paulo me divirta você que está aí vendo já gravado 35 gatinhos tem um gatinho e a gente a gente tem que conversar Elisate duvido que você saiba o nome de todo mundo será 35 mil amor de Deus Selbridge Irlanda Irlanda Dulce sou de Bom Jesus os perdões ah eu tenho esse tipo Piracaya Jéssica eu vou muito para aí toda vez eu passo para o Bom Jesus para ir para Piracaya Suíça Bronca Quente eu adorei o nome Bronca Quente Rio de Janeiro Glaucia Lima Bertioga São Paulo Meire Osasco olha o Osasco Luciana Mas um beijo pertinho Birigui ah Birigui a cidade do Giannechini beijos da nordestina que mora na Grécia um beijo Priscila que legal Laguna Santa Catarina Lindo beijo para vocês dois de Londres estamos bem vou deixar vocês passando um pouco para eu ler aqui enquanto a Rosângela vai vendo aí Karen Cristina Góes ah Portugal beijos de Portugal quero ir para Madeira vou morar na Inglaterra vocês vão ver se eu vou largar tudo aqui Karen Cristina Góes como vocês são maravilhosos obrigado Karen um beijo Edson Godoy beijos para todos boa tarde a todos um grande beijo para o Beto do céu e para a doutora Rosângela quero muito pôster qual será o tamanho é esse tamanho mesmo aí Edson é desse tamanho ele é enorme é 1 por 70 uma coisa assim Thailora Rodrigues Beto do céu meu marido anda com medo de mim de tanto eu te assistir mas olha que a gente não fala de sangue hashtag amo ganhar livros oba Thailora um beijo Cláudio Suanega Suanaga Cláudio Suenaga desculpa Cláudio vamos lá Cláudio Suenaga muito feliz que você recebeu o quadro foi feito com muito carinho um abraço a você doutora Rosângela ah o quadro desse que lindo adorei essa aquarela muito bonito a gente está vendo onde vai ficar é lindo 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 muito legal vou deixar aqui de novo eu só tirei porque estava vindo a hora que eu ia chutar porque eu fico batendo o pé obrigado Cláudio muito bonito mesmo o seu trabalho vou te seguir sim no Instagram cadê que você tinha mandado o Instagram Cláudio Suenaga tem o Instagram arroba suenaga é arroba suenaga underline underline arte vou olhar sonho um dia ter o conhecimento da doutora Rô também Roberto por isso que eu adoro aqui ficar batendo papo com ela ela te chama de gênia um beijo obrigado bi Lopes os melhores amam o Beto e a doutora Rosângela manda beijos beijos bi marlida Silva Silva Lilica beijos Vi Lima Beto doutora Rô e toda a equipe hoje eu só tenho uma coisa a dizer obrigado por tantos ensinamentos e humanidade pois nem todo ser humano é humano concordo plenamente Vi obrigado um beijo Magda Rodrigues Beto consegui seus livros para ler oba pena que não são físicos pois é manda lá para o universo dos livros que é a editora desses primeiros livros e fala e aí filha já falei com eles estou esperando está me devendo cheiro de livro novo concordo o Magda também gosta um beijo Roberta Amélia querem ser meus padrinhos no crime aprendizando não não quero não padrinho de crime não quero não Bilopes quero por ser da Odete meu nome é Daiane Beto beijos um beijo a Flávia está lá no carro na Alameda Jaú na Alameda Jaú muito bem é isso aí Vi Lima nesse dia estou aqui olhando minha filha e amiga brincando e penso como conseguem maltratar seres tão pequenos e frágeis pois é é um horror Ana Souza Beto cada dia mais lindo com essa blusa de frio obrigado é frio mesmo Vânia Oliveira Beto do Selmo vocês dois beijo pra você a Rosângela de Maringá beijos Vânia Roberta Amélia falo sério sou da área criminal e amo vocês obrigado Roberto um beijo Vi Lima olhando meus gatos eu os que parecem Odete já te mandei um vídeo dele a Donis que é um doce de gato como alguém pode maltratar também é um horror um beijo Débora Reis beijos lá do Japão Vi Lima doutora Rô meus sentimentos também sou espiritualista e compartilho da sua dor entendimento beijos no coração obrigado por vocês existirem obrigado Vi um beijo Isabel Galego mais uma viciada no canal beijos a todos obrigado Roberta Amélia humildemente posso até colaborar com o canal não entendi beijos Roberta pode colaborar colabora assistindo já está colabora não entendo um beijo ah é que ela falou que ela trabalha é que ela está aqui em cima já que ela trabalha na área criminal depois a gente vê depois a gente conversa eu não sei qual parte da área criminal um beijo Roberta obrigado Daniela Rostiaga cada dia mais apaixonada pelo canal obrigado Daniela um beijo Michele Rodrigues adoro o canal beijos Beto e doutora Rosângela Sandra Sazak agora sou membro quero pôster vamos torcer vamos torcer para a loja entrar logo em Hugo que semana que a gente entra com a loja Alessandra Beto adoro vocês Zími o contador de histórias obrigado Alessandra um beijo Carolina Zabloski trabalhando escutando para vocês o posto da Odete vai combinar aqui em casa porque também tem uma gata beijos para ela e para vocês obrigado Carolina um beijo Pitty Siliba beijos Farley de Paula um forte abraço para a tia Rosângela e para a recuperação da nossa Odete fala para ela miau 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 ela vai entender obrigado falei um beijo então nos Estados Unidos Gabriela Pinto aquele dia favorito da semana beijo de Brasília um beijo para você beijo para você obrigado Silvio Andrade beijos de Maris boa Veneza está chegando o beijo a Laurinha Veneza que cidade que cidade linda que cidade história maravilhosa assim como muitos viraram médicos assistindo o Grey's Anatomy eu virei perita criminal assistindo a doutora Rosângela olha tem uma perita por você um beijo Karen Costa beijos Kelly Cristina da Silva Oba hoje consegui assistir ao vivo Beto do céu doutora Rosângela sempre maravilhosos amo muito beijo para todos e para Odete diva suprema obrigado meu querido um beijo Danube a Vitor melhor dia da semana beijo de Recife obrigado um beijo Marisa Barreto Beto do céu preciso da Odete na minha vida não tira Odete de mim não beijo para ti Aru doutora Rosângela amusa Odete no pôster eu deixo um beijo Luana Bessol Beto doutora Rosângela equipe beijo para vocês um cheiro para Odete obrigado um beijo Lu Samaras Oi Beto doutora Rô vocês são simplesmente fantásticos beijos com muito carinho para vocês e toda a equipe especial para Odete um beijo obrigado Luciane queremos loja o gol é o gol cadê a loja está rolando um caso que poderia ser verificado de alguns anos atrás a Luisa Mel entrou em uma casa pegou borzóide uma autista não sei isso aqui não Liliana um beijo para você beijo Jaqueline Taparelli meu marido é PC e professor da Cadepol a Polícia Civil às vezes fico chateada de ver as dificuldades que ele enfrenta mas vejo quanto ele se dedica e gosta da Polícia Civil e vejo também quantos não tem a mesma vocação pois é tudo o que falou aqui Jaqueline um beijo Liliane Brandão doutora Rosângeli Beto elegantíssimo explicação maravilhosa da doutora Ro sobre o que é ser funcionário público é vocação mesmo e ela quer o pôster beijo Rita Batista beijo Cleide Petronilho Beto Tsel Rosângela que jaqueta linda onde compra para estar sempre coberta de razão assim beijos meus e da minha esposa Amanda Azevedo um beijo Cleide Aline Verno e para a esposa Amanda Azevedo Aline Vernoc quero o pôster para combinar com o meu gato burpee fugitivo a Odeste não foge nem a pau você abre a porta não sai de novo graças a Deus é porque eu peguei ela de adoção Aline um beijo Yasmin Franco doutora parabéns pela sua excelência profissional com 400% um beijo Luiz Luiz vem por meio desta afirmar que amo você adorei por meio desta adorei vem por meio desta obrigado querido um beijo Cintia Moura Ribeiro Oliveira amo vocês arrumando a casa ouvindo quero o pôster lá de São José dos Campos ela manda beijo a Cintia beijos Angélica Borges beijos Annelise Justechechen Annelise Justechechen enfim consegui vir a live sou psicóloga adoro a análise da doutora Rosângela quero ganhar o pôster do Odeste vamos torcer um beijo muito bem Ana Gadioli amo ouvir vocês dois beijos gelados de Curitiba imagina o frio que não está Priscila Caterine já viciei duas irmãs nesse canal oba obrigado amo todos da equipe mas doutora Roma no meu coração beijos de Orlando obrigado minha querida um beijo lá nos Estados Unidos Orlando que delícia ah tá ali tá na doutora ah obrigado a Beto e Rô pelas felicitações vocês são muito importantes para mim Rô meus sentimentos fique bem beijos seus lindos Jéssica Domingos Silva Andrade beijos para as duas Ana Leite posta do Odeste vindo para Abu Dhabi tá lá em Abu Dhabi uau beijos Ana Leite Diana Speck Xavier cheguei tarde mas cheguei quero beijos 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 Fabiana Rosa Santo Beto do céu meu livro Mindhunter acabou de chegar muito obrigado pelo carinho ah eu adoro leia faça tudo pois me conte um beijo Fabiana Nilda Carvalho beijos Beto doutora Rosângela que deixe nossas tardes mais alegres muito obrigado vocês aqui deixam as nossas mais felizes Silvia Andrade Salamalec Streck Streck Lep posta da Odete um beijo Silvia Renata Biancalana doutora Rosângela também sou cientista e os perrengues que passamos aqui ah esse foi o que nós lemos Renata um beijo Neiva Daniele beijos e ela disse sou muito fã de vocês Beto doutora Rosângela sou do Paraná não perde nada muito obrigado Mayra Moraes beijos Ana Maria Siqueira sou agente de polícia nunca permiti a sede mas existe sim muito cheguei a comprar uma arma cheguei a comprar arma a munição para trabalhar melhor porque as armas disponibilizadas eram muito ruins isso é aquilo ah isso também é muito obrigado pessoal todo super chato só tenho a agradecer isso ajuda muito o canal e nos diverte é um prazer ter o retorno de vocês dessa maneira exatamente Aruai Goldschmidt pai de Odete Reutemann ele é o porque Odete Reutemann é minha dona né ela é minha dona minha líder espiritual minha líder ela 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 não tem dúvida de que ela manda em mim agora ela sabe que ele é o chefe da matilha ele é o chefe mas tem isso mesmo obrigado o que que é isso bonitinho olha Anaí olha Anaí que deu olha que fofo se o nome for diferente só nesse cara eu sou letrata obrigado Anaí adoro também adoro lindo tá aqui Anaí vai dar sorte ela veio lá do Japão pra ver a gente ai minha xuxa ai eu vou jogar ai quem que vai pegar o pôster do Odete daqui a pouco vai ter a loja pra poder sortear tanta coisa tem que parar no microfone tá no outro hoje é o pôster hoje é o pôster hoje é o pôster Isabel Galego Isabel Galego Isabel Galego Isabel com Z Isabel com Z não Isabel com S ai gente é com S desculpa você escreveu certo eu que li errado meu Deus Galego com dois L's é isso aí então a Rosângela minha amiga querida a gente se vê quinta que vem sem falta ou antes alguma coisa acontecer sabe que a Rosângela a gente fica meio de plantão é de plantão a gente já fez uns dois plantões já Rosângela um beijo no seu coração pela sua amiga ela está com você eu realmente acho que os nossos papos você ficou até outra conversando verdade muito obrigado mesmo pela sua sempre boa energia ah que bom prazer em estarmos juntos também sinto muito isso aqui e vocês tem vídeo amanhã vídeo sábado, domingo, segunda semana que vem a gente tem live muito a gente tem live terça com Carlos quarta com o doutor Guido Palomba já teve? não vou ter a primeira vez que vou ter ele ao vivo aqui ah que legal pra falar sobre aquela coisa dos manicômios que vão fechar não vão fechar e com a Rosângela que a gente sempre decide o caso exato meio que a gente colher sabe de domingo aí a gente já tem o namoro aí a gente puxa daí se da polícia a gente decidir um dia a gente decide por isso que eu não estou conseguindo abrir o da Rosângela já na segunda porque a gente está dando uns tempos pra entender o que vocês querem assistir é verdade um beijo pra vocês beijo e até daqui a pouco um beijo e aí e aí e aí